Tá, então tá vermelhinho, tô vendo que a gente já tá online, gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que tá participando de mais um evento, né, dessa série de eventos, de conferências, que nós intitulamos Pandemia e Limites do Capitalismo. É com muito prazer que nós realizamos mais um encontro, nós já fizemos alguns a partir de julho e eu coloquei no chat do Teams, ali do ladinho, o link para a página do YouTube, do PPG da Filosofia Unicinos, onde estão disponíveis, então, os links, os vídeos dos eventos anteriores. Pessoal que se interessar, que não teve oportunidade de assistir, pode assistir esses vídeos, eles estão disponíveis lá no YouTube. E nós estamos também com uma série de encontros para o futuro, né, para os próximos meses, então, também tem um outro link da página institucional desse evento Pandemia e Limites do Capitalismo, que é a página feita pela Unicinos, o link tá no chat, vocês podem acessar e aí vocês vão ter mais informações sobre as datas, os horários dos próximos eventos e também as indicações sobre como se inscrever para ganhar o certificado, né, para quem estiver interessado. Eu sou a Poliana Tidre, eu participo, trabalho no PPG de Filosofia da Unicinos, sou pós-doutoranda PNPB CAPES e eu organizo esse evento juntamente com o professor Ricardo Pereira de Mello, da UFMS, que é também o coordenador do GT Marques e a tradição dialética da UMPOF e com o professor Inácio Relfar, que é o meu colega aqui do PPG da Filosofia Unicinos. Então, queria agradecer desde já pela ajuda, né, pela colaboração na realização desse evento, dos professores e também agradecer a ajuda do pessoal do setor de eventos, a Ana Lice, que está aqui com a gente hoje, né, o Pedro e a todo mundo que está nos apoiando nesse evento e nos anteriores, nos que virão para a montagem, e para a divulgação e para a organização desses eventos que nós estamos realizando. Uma questão técnica, eu havia falado de certificado, né, então esse evento, ele conta com a emissão de certificado para aqueles que se inscrevem, também é possível se inscrever na página do evento, mas também aqui pelo TIS, então a Ana Lice, ela vai disponibilizar em breve o link através do qual vocês vão acessar um formulário, onde é possível, então, preencher ali as informações e aí o certificado para aqueles que se interessam vai estar disponível dentro de alguns dias. Eu vou explicar de maneira rápida aqui como é que vai funcionar, né, a dinâmica dessa, dessa atividade de hoje à noite. Então, nós temos, nós contamos hoje, né, com muita alegria com a participação do professor Paulo Palanique Fortado de Araújo, da Universidade Federal Fluminense, é o nosso conferencista hoje à noite, então o Paulo, ele vai fazer uma apresentação de cerca de 45, 50 minutos, e aí o professor Jadir Antunes, também hoje aqui com a gente, ele vai participar, vai intervir como debatedor, né, então ele vai iniciar o debate, vai abrir as questões, em seguida nós vamos colocar as questões dos participantes, de quem está nos assistindo, e qualquer um pode colocar questões, as questões elas são feitas por escrito, através do chat, para quem nunca utilizou a plataforma do Teams, para vocês terem a possibilidade de colocar as questões, basta vocês acharem aí a barra de ferramentas, geralmente ela está na parte inferior ou do lado, na janela do Teams, e basta clicar no botão com símbolo de ponto de interrogação, aí a janela do chat vai se abrir, aí vocês podem colocar por escrito as questões de vocês. Quem entrou como anônimo, né, às vezes se você não tem o programa do Teams, se não está inscrito, e que você entrou como anônimo, a gente só pede para que você se identifique na hora de colocar a questão, então que você coloque o seu nome e, se for o caso, também a universidade a qual você pertence. Como no Teams tem essa particularidade, né, que a gente só vê uma pessoa por vez, então não há essa possibilidade de a gente ver todo mundo que está aqui no backstage, todos os professores, eu vou pedir para o professor Jadir, professor Ricardo, fazerem uma rápida apresentação deles, para cumprimentarem o público que está assistindo a gente, né, para se apresentarem rapidamente, e aí depois eu passo a palavra ao professor Paulo. Ricardo. Começa aqui por mim. Meu nome é Ricardo, né, estou aqui junto com a Poliana, fazendo a organização desse evento, né, já vai para a terceira parte já do evento, vários professores passaram já dando suas palestras, sua contribuição, né, o debate está sendo bem grandioso em termos de temas e discussões. Eu sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também faço parte do mestrado profissional em filosofia, estou aqui na parte da organização e vou ser um dos moderadores hoje do evento. Bem, boa noite a todos e a todas, eu sou o Jadir Antunes, sou professor do programa de pausa-caração da Universidade Federal do Oeste, do Paraná. Estão me chamando aqui, me tirando a canção. É que a imagem do Ricardo está travada. Bem, eu sou professor Jadir Antunes, né, tem essas coisas, né, e trabalho no BPG da União Oeste e tenho o privilégio e prazer de estar aqui participando como debatedor com o professor Paulo Henrique. Obrigado. Certo, obrigada Jadir, obrigada ao Ricardo pelas apresentações. Como eu falei, né, com muita satisfação que a gente recebe hoje aqui o professor Paulo Henrique Furtado de Araújo. O professor Paulo é atualmente professor do programa de pós-graduação em economia da Universidade Federal Fluminense, trabalha especialmente com temas como a economia marxiana, economia marxista, teoria crítica do valor, ontologia do ser social, entre outros. É membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ontologia Crítica. A conferência que o professor Paulo vai apresentar pra gente hoje à noite, ela é intitulada A Contradição Fundamental da Sociedade Capitalista, no livro I do Capital, Determinações Gerais e Consequências. Então eu passo a palavra ao professor Paulo, agradecendo mais uma vez pela disponibilidade por estar aqui hoje à noite conosco. Isso aí, Paulo. Boa noite a todas e a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer à Poliana, ao Ricardo e ao Jadir pelo convite, aos colegas da Unicinos. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E destaco a minha condição um pouco distinta, porque toda a minha condição é no campo da economia, não é no campo da filosofia. Então, de imediato, eu peço um pouquinho de paciência com esse, digamos, guarda-livros aqui que se atreve a discutir questões que são próprias aos que estudam a filosofia. Bom, o que eu trago hoje aqui para conversar com todos e todas é um artigo, enfim, que eu acabei de produzir e escrever, enfim, naquele momento que você está dando o acabamento final ao material, né? Mas a ideia do texto é exatamente o que se propõe no título, apresentar a contradição fundamental da sociedade capitalista, tal qual e tal como o Marx expõe no livro Primeiro do Capital. E por que da importância, da relevância disso? Por que tratar esse tema, enfim? Espero que isso fique claro ao longo da minha exposição, mas, de imediato, o que eu preciso chamar a atenção é que o que eu proponho é uma leitura desse texto e, portanto, do que é o pensamento do Marx, que vai por um caminho bem diferente do que tradicionalmente se faz no campo do marxismo. Em outras palavras, é uma proposta alternativa no interior da tradição marxista, mas alternativa ao que é hegemônico e dominante nesse campo. Então, naturalmente, eu imagino que, em alguns momentos, a leitura que eu proponho, a interpretação, a entrada que eu faço no texto, ela seja naturalmente polêmica, enfim, fuja um pouco do que, em geral, os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir, né? Bom, em primeiro lugar, é muito comum no debate, na leitura, nas exposições, que se sustente a ideia de que a contradição fundamental da sociedade capitalista e da sociedade humana para o Marx ocorreria entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção. Por exemplo, se você pega toda a produção teórica do Marx anterior a 57, 58, a dos Grundris, penso que você poderia, de fato, sustentar esse ponto de vista, você poderia sustentar que exatamente o Marx está defendendo essa contradição entre a relação de produção e força produtiva. Porque, afinal, diz ele, toda a história da humanidade é a história da luta de classes. E essa história, ela radica, tem a sua raiz nessa contradição. Há um desenvolvimento, uma tendência ao desenvolvimento das forças produtivas, da produtividade, que sistematicamente é entravado, é limitado pelas relações de produção que a humanidade desenvolve em cada formação histórica. De tal maneira que, naturalmente, essa contradição, relação de produção-força produtiva, levaria à possibilidade e à ocorrência da superação dos vários modos de produção até chegarmos ao modo de produção capitalista. Óbvio que essa forma de expor, de expressar o ponto, ela é um tanto caricatural. Não é exatamente assim que o Marx apresenta, é muito mais refinado. Mas, aqui, o que me interessa é exatamente reforçar a ideia presente nessa exposição de que, de fato, o que explica a história humana, o que explica a socialidade humana, é essa a contradição. Portanto, essa seria a contradição fundamental. O que eu estou sustentando, ao contrário dessa abordagem que a gente pode identificar no Marx, anterior a 57, 58, é que, com o desenvolvimento da teoria do valor-trabalho do Marx, ou da teoria do valor, já nos Grundris, o que nós temos é uma outra compreensão. Penso que o Marx ali percebe que, na verdade, a contradição fundamental da sociedade capitalista não é exatamente uma contribuição entre o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Mas, para além dessa manifestação contraditória, que, de fato, existe, existe um fenômeno, no nível mais crucial desse fenômeno, existe uma causalidade que o explica. Ora, esse é o meu ponto de partida da minha leitura, esse é o ponto de partida da minha exposição. Em outras palavras, o que eu quero sustentar é que, veja, não podemos projetar o que é válido para a sociedade do capital, não aqui e agora, não podemos projetá-lo para as sociedades que antecederam ao capitalismo. Ora, mas o que exatamente é válido e o que você está falando? O que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente toma a primeira sessão do livro Onde o Capital, logo, só assim, para situar a nossa conversa, eu sei que é de amplo conhecimento, mas, algumas vezes, o óbvio é preciso ser reafirmado, ser dito de novo. Todo mundo lembra que o título do livro é O Capital dos Pontos Crítica da Economia Política. Portanto, é evidente que o autor não está fazendo uma teoria econômica, ele está fazendo uma crítica dos economistas, ele está fazendo uma crítica da figuração de mundo que os economistas da sua época, anteriores a ele, tinham. Em outras palavras, se você quiser, essa crítica à figuração de mundo é que eu chamo de uma crítica ontológica. Ele está demonstrando como essa figuração de mundo, como aquelas teorias, não se sustentam nos seus próprios termos. Não são uma explicação adequada para o objeto que elas tentam explicar. Esse é o ponto do Marx. Agora, se o livro é esse, O Capital Crítica da Economia Política, o livro primeiro, que é esse que eu estou aqui dando destaque e atenção, ele tem um título, ele tem um... O Marx atribuiu um nome a ele. O nome é A Produção do Cabo, O Processo de Produção do Capital. Olha, na primeira sessão ele fala, mercadoria e dinheiro. Primeiro capítulo, a mercadoria. Então, veja, é daí que eu estou partindo, dessa primeira sessão, desse primeiro capítulo. E é muito interessante, para entender o que eu estou sustentando, relembrar como ele abre o texto. Lembrando a todos, e também, de novo, é uma gratitude, é uma obviedade dizer isso, O Capital é a obra magna desse autor. É o principal trabalho, é o trabalho da vida do Marx, e isso me parece que é inegável. Mas veja, como é que ele abre essa obra, então, que é a obra, a meu juízo, a mais importante, da sua vasta produção teórica? Ele, mais ou menos, fala assim, nas sociedades em que domina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece com uma imensa ou monstruosa, um de hauer, monstruosa, uma monstruosa, uma imensa coleção de mercadorias. E a mercadoria, portanto, ele está dizendo aí, ela é a forma aparencial da riqueza. Se algo se manifesta na aparência como a forma da riqueza, por quê? Ele está dizendo que a mercadoria assume a forma aparente da riqueza, mas se tem uma aparência, é porque, óbvio, ele está nos dizendo que há uma essência nessa coisa mercadoria. Está certo? Ó, então, nesse próprio momento, que é logo nos parágrafos subsequentes, ele vai explicar exatamente o que ele está dizendo. Só lembrando, o primeiro item desse capítulo é os dois fatores da mercadoria, valor de uso e valor, forma do valor, grandeza do valor. Então, assim, no subtítulo, ele já está explicando o que se trata. Ora, a forma aparencial da mercadoria é o valor de uso do seu corpo físico, a forma essencial, o conteúdo essencial é o valor. O valor, portanto, ele é a forma específica da riqueza no capitalismo, na sociedade capitalista. Então, veja, a gente está diante de uma forma, a mercadoria, que é constituída por um par antitético, uma contradição real. A mercadoria, portanto, é esse todo contraditório. Mas, o Marx não para por aí. Logo na sequência, no item 2 do livro 1, ele logo vai falar o seguinte, olha, mas a mercadoria é assim porque o tipo de trabalho que a produz é um trabalho que tem uma dupla característica. De novo, atenção, olha só. Veja, para o Marx, mercadorias atendem a necessidades físicas, materiais ou intelectuais, espirituais. Então, portanto, obviamente, mercadorias podem ser bens e serviços, diz ele. Mercadorias também podem ser bens de consumo ou bens de produção. Também são mercadorias. Mercadoria é tudo aquilo que o produtor produz, não para ele, mas para o mercado. Em português, o radical é o mesmo. Mercadoria, mercado. Então, veja, o que ele está dizendo é eu estou analisando uma sociedade em que domina o modo de produção capitalista, na qual, no meu texto, já está pressuposto a existência do paroxismo, do ápice, da divisão social do trabalho, da especialização, da dupla libertação, da dupla liberdade, da massa do povo, da massa dos que vivem do trabalho. dupla liberdade no sentido da posse, da propriedade dos meios de produção e também dos laços de vassalagem que caracterizavam as relações feudais. Então, portanto, essa massa do povo, para sobreviver, é obrigada a produzir mercadorias ou vender uma mercadoria em troca de dinheiro, equivalente geral, para ter acesso à massa de outras mercadorias necessárias, à sua sobrevivência fisiológica, física, espiritual, pouco importa. Então, portanto, esse é o arranjo societário. O arranjo que ele parte é dessa sociedade com essa característica. Mas, e esse é o ponto agora, como é o trabalho que é desempenhado nessa sociedade capitalista? Então, atenção, não é em qualquer sociedade, é nessa, e tampouco como inferem vários autores no campo marxista que dizem, ah, na primeira sessão do livro do Capital, Marx está tratando de uma economia mercantil simples. O meu juiz é óbvio que não. Ele está falando de uma economia capitalista, no final de uma economia mercantil simples. Agora, ele está operando com o que ele chama de abstrações razoáveis, abstrações reais. Ora, o ato da abstração é a reprodução no intelecto, ou a captura pelo intelecto, daquilo que constitui no seu nível essencial a totalidade. Não significa, portanto, uma abstração que é o puro fruto da consciência, mas a captura pela consciência de algo que existe na própria realidade, na própria sociabilidade. Ora, mas a questão é, o valor, portanto, que é aquela parte constitutiva da forma mercadoria, é trabalho humano abstrato. Se eu entrar aqui no que é trabalho humano abstrato, enfim, também é uma coisa muito conhecida, o importante é perceber que o trabalho determinado por mercadoria, ele tem um duplo fator, uma dupla característica, melhor dizendo. Ele produz simultaneamente o trabalho útil e o trabalho abstrato. Então, veja, a contradição da forma mercadoria, ela é produzida pelo tipo de trabalho que a produz, que é o trabalho determinado por mercadoria. E isso aqui eu acho que é uma coisa muito importante de se ressaltar. Por quê? Por um motivo, assim, muito evidente. Se eu estou aqui falando de uma contradição fundamental da sociedade capitalista, que já surge na primeira seção do capital, se na primeira seção ele apresenta a forma mercadoria, que é uma forma constituída por um par antitético, par antitético esse, que é resultado do trabalho determinado por mercadoria, então, veja, a crítica dele é dirigida a esse trabalho. Não me parece que o autor esteja fazendo um elogio do trabalho produtor de mercadoria. Ele está fazendo, na verdade, uma crítica dessa forma específica de prática social. Repara que, óbvio, essa prática só existe num mundo capital. Portanto, tem que envolver a personificação do capital capitalista e aquelas personificações da força de trabalho, do trabalho do coletivo. está certo? Mas, de todo modo, a crítica é a esse aspecto. De novo, para reorganizar o meu ponto, o meu argumento, o que eu estou sustentando é que o trabalho determinado por mercadoria produz a mercadoria enquanto forma contributória, valor de uso e valor. Esse par antitético, certo? Ele não tem, como se trata de uma contradição real, ele não envolve uma supra-assunção, uma superação dialética, envolve, na verdade, um deslocamento, uma exteriorização dessa contradição. Ora, e de fato, como é que essa contradição se exterioriza? E tem que se exteriorizar? Olha, ela vai se exteriorizar no ato da troca. No ato da troca, o valor da mercadoria, que é igualado a uma mercadoria diferente dela, em termos de valor de uso, ele ocorre que o corpo físico da segunda mercadoria vai espelhar, vai refletir refletir o valor da primeira. Então, assim, o exemplo que o Marx dá, se eu trocasse, por exemplo, 20 metros de tecido por um casaco de lã, ora, eu poderia dizer 20 metros de tecido é igual um casaco de lã, ou 20 metros de tecido valem um casaco de lã. E ele raciocina, falando, mas, espera lá, o casaco de lã é tão pouco valor quanto o próprio tecido, certo? O casaco de lã é um corpo físico, é um valor de uso, mas no interior daquela relação de troca é um valor de uso que revela, que mostra para nós humanos o quanto a coisa vale, ainda que o corpo físico não seja o valor, porque o valor é aquilo que vai, que está na essência constitutiva da forma mercadoria, ou seja, o valor do trabalho humano abstrato. Então, veja, do que se trata? Aquela contradição valor de uso e valor implica na esterilização do valor através de um movimento em que o produtor da primeira mercadoria nega o valor de uso de sua mercadoria para afirmar o valor. E esse valor é afirmado espelhando-se, refletindo-se no corpo físico da segunda mercadoria. Então, é assim que a coisa funciona. Ora, e por esse movimento lógico, eu não vou reconstruir todo o argumento, reconstituir todo o argumento do autor, mas, e aqui é uma lógica, ele está construindo logicamente a evolução desse conjunto categorial e tomando aqui as categorias como formas do ser, como determinações da existência, portanto, categorias como ontologicamente constituídas. Então, esse movimento de exteriorização dessa contradição implica na própria gênese da forma dinheiro. E, naturalmente, a coisa não cessa aí porque é uma contradição real, ela continua a ser exteriorizada, da forma dinheiro ela vai se expressar na forma capital. Ou, ou, o dinheiro vai se transformar em capital. E aí, a gente entra na segunda sessão que é o capítulo 4 do livro 1º. Mas, veja, todo esse movimento, ele envolve sempre a identificação daquela contradição fundamental. portanto, qual é a contradição fundamental? É entre trabalho, esse trabalho terminado por mercadoria, e o tempo. Porque, de fato, e isso eu não disse anteriormente, mas também é bastante conhecido, e aqui é importante para o arranjo que eu estou propondo, o fato é que a mensuração do valor ela é feita pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Vou falar a mesma coisa de uma outra forma. Valor, diz o Marx, é trabalho humano abstrato. Então, do ponto de vista da qualidade, trabalho humano abstrato ele é indiferenciado. Não há diferença, porque as diferenças foram abstraídas, foram desconsideradas. O que nos sobra é uma, umas palavras do Marx, é uma gelatina de trabalho humano. Certo? Agora, é possível ter uma diferença em termos de valor não qualitativa, mas quantitativa. É possível quantificar, mensurar a quantidade diferente de valor. essa quantificação é pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Por que o socialmente necessário? Porque é a média dos trabalhos gastos pelos produtores para a produção de um certo tipo de mercadoria. Por quê? Porque o valor é uma relação social. Então, portanto, ele só pode vigorar no interior dessa sociabilidade. Ora, mas, espera aí, aqui a gente coloca uma outra questão. Qual seja, quando o trabalhador, quando o produtor, e aqui eu estou falando propositalmente de trabalhador, produtor, enfim, na verdade de produtor. Por quê? Porque, assim, as classes estão pressupostas, assim como o Estado, assim como a divisão social do trabalho e todo o resto. Toda a primeira seção do capital está pressuposto, não está posto no corpo do texto. Mas é óbvio que ele está partindo dessa realidade, abstraiu, está certo? Então, portanto, nesse instante ele não está falando de classe. Então, eu vou falar aqui de produtores, abstraindo essas particularidades e especificidades. Então, de novo, esses produtores, eles produzem as mercadorias para o mercado, como eu já disse anteriormente, e essas mercadorias para serem produzidas demandam, gasta-se um certo tempo de trabalho na sua produção, na sua fabricação. Diante de mão, o produtor não tem como saber se ele está na, gastou, melhor dizendo, um tempo, que é exatamente o tempo que é a média social para o setor dele, para o tipo de mercadoria que ele produz, se ele está acima da média, se ele gastou mais tempo, se ele está abaixo da média, se ele gastou menos tempo. Ele só vai descobrir isso quando? Quando da venda da mercadoria. A princípio, eu não tenho como saber se eu estou acima na média ou abaixo da média. Certo? Isso é um mistério. Eu sou ceia posteriori. Ora, então, o que nós temos? A priori, quando o produtor produz a mercadoria, o que ele está produzindo, diria assim, é um valor em potência, é um valor em potencialidade. Aristotelicamente falando, é um valor em dinâmica, é uma potencialidade. como toda potencialidade, pode ser ou não ser. Ora, então, portanto, o não ser é o valor não se realizar enquanto o valor é o valor não ser reconhecido socialmente como estando na média do tempo de trabalho socialmente necessário. Agora, é natural que se esse valor em potência, se ele é vendido pelo mercado, mas o produtor gastou menos tempo, esse produtor vai se apropriar de um quanto, de uma quantidade de valor que ele não produziu. ele vai levar uma grande vantagem no processo. Agora, se eu, por outro lado, ele foi ineficiente do processo, gastou mais tempo do que a média, ele vai ser castigado pelo mercado, ele vai desperdiçar tempo de trabalho. Esse é o jogo da concorrência capitalista, esse é o jogo do mercado, é assim que a coisa funciona. Ora, diante disso, o que é que a lógica do valor leva cada produtor? E repara que o Marx está demonstrando isso ao final do item 2 da primeira sessão, se não me falha a memória. Desculpa, é o item 2 da primeira sessão do primeiro capítulo, se não me falha a memória. O finalzinho do item 1 agora me atrapalha. Tá bom? Mas é logo no comecinho. Na verdade, é o final da primeira sessão. É quando ele fala assim, olha, veja o que acontece. Por exemplo, no caso inglês, da Inglaterra, quando é introduzido o tear mecânico. Ora, com a introdução do tear mecânico, a produção de tecido de algodão, ela pode ser feita agora com menos tempo de trabalho. De tal forma que se a maioria dos trabalhadores, os produtores, ainda usam o tear manual, então significa que os primeiros produtores que introduziram o tear mecânico conseguem produzir suas mercadorias por um valor em potencial, em potência, em gênero, menor do que a média de tempo de trabalho social. E vão vender pela média e vão se apropriar da diferença. Tá certo? Ora, isso naturalmente vai obrigar que os outros produtores imitem, copiem essa novidade, porque do contrário eles vão ser varridos pelo mercado. Naturalmente, o sujeito lá, o primeiro que inovou, ele eventualmente, e aqui não, mais falando em valor, mas em preço, ele pode operar com preço abaixo da média do mercado e, portanto, vender e impedir que o outro venda, por exemplo. Certo? Literalmente, engolir o mercado do outro produtor. Então, a reação natural das personificações do capital será a permanente inovação da tecnologia. E aqui é uma parada para respirar e uma coisa, assim, bastante rápida. Eu não sei o que aconteceu, a minha tela pulou aqui, mas, enfim, vocês estão me vendo, não? Ok. O Marx, logo aí, nesse momento, ele fala, existem vários fatores que explicam a força produtiva do trabalho ou a produtividade. Mas ele diz assim, mas eu vou listar os cinco mais importantes. Ele fala do grau da habilidade do trabalhador, do grau de desenvolvimento da ciência e de sua aplicação enquanto tecnologia produtiva, portanto, a produção, a organização do processo de produção, o volume e a eficiência dos meios de produção e as condições da natureza, condições naturais. Desses, eu diria, o mais importante, o mais elevante, o que, de fato, as personificações do capital conseguem incidir diretamente é sobre ciência e tecnologia. Há uma pressão permanente para o avanço do conhecimento da ciência e tecnologia na atividade produtiva. Certo? Ora, exatamente, esse avanço permanente da tecnologia que vai permitir o ganho de produtividade, vai permitir que o produtor produza a sua mercadoria para um valor em potência menor que o valor de mercado e que se aproprie a diferença. E todos eles vão operar dessa forma. Agora, antes de eu prosseguir com o raciocínio, veja bem, quando essa nova tecnologia se dissemina pelo mercado, pelos vários fabricantes, o que você tem é uma redução do tempo de trabalho contido por cada unidade de mercadoria. Então, portanto, você tem uma readequação da norma do tempo médio social. Vou tentar falar a mesma coisa de uma outra maneira para tentar ser um pouco mais claro, um pouco mais didático. o que eu estou sustentando agora é o seguinte, toda vez que há um aumento da produtividade ou da força produtiva do trabalho, e aqui são sinônimos para o autor, o que nós temos é um aumento da quantidade do quanto dos valores de uso das unidades de mercadorias produzidas, ou seja, um aumento da quantidade física sem que a quantidade total de valor se altere. Ora, se o valor que é o trabalho imorabstrato, se ele é mensurado pelo tempo, então, meus amigos, oito horas de trabalho sempre produzirão o valor de oito horas de trabalho. Agora, se em oito horas de trabalho eu produzo uma unidade de mercadoria e depois, com o avanço da produtividade eu passo a fabricar duas unidades de mercadoria em oito horas, no primeiro caso, cada mercadoria continha oito horas de trabalho, no segundo, cada unidade de mercadoria contém quatro horas. Então, o que nós temos é o aumento da quantidade física de valor de uso, a quantidade total de valor constante, mas a quantidade de valor por unidade diminuindo. Agora, curioso, quando essa redução por unidade ou quando esse aumento de produtividade se generaliza, o que nós temos na prática é uma redução da produção de valor. Mas por quê? Por um motivo simples, porque esse processo de ciência e tecnologia para ser permanente, para ser constante, ele só pode ocorrer na seguinte situação, diz o Marx, quando a extração de mais valor relativo, e aqui eu já estou avançando um pouco no próprio livro primeiro, tá bom? Eu estou indo lá para frente, tomar na primeira sessão, mas só quando a produção, a extração de mais valor relativo torna-se a forma predominante de extração de mais valor. Em outras palavras, só quando a grande indústria é a forma específica da produção capitalista. Atenção, grande indústria, aqui para o Marx, não é assim, agricultura, serviço, indústria, não é um setor econômico. Grande indústria é a forma específica de organização do processo de mercadorias no capitalismo. ele contanto que ele contrapõe a grande indústria e a manufatura. Lá no capítulo 11, 12 e 13 do livro primeiro, ele está fazendo essa contraposição. Isso aqui é importante. Eu sei que também é uma coisa muito óbvia, mas eu sei que tem, a gente tem graduandos nos assistindo, gente que está começando na discussão, então isso é importante ressaltar, tá bom? Sempre que ele fala aí de grande indústria é a forma específica da produção capitalista. Então, portanto, todo esse mecanismo só pode acontecer constantemente, só pode ser endogeneizado na sociedade capitalista com o advento dessa produção com base em máquinas. É disso que ele está falando, é uma produção mecanizada, uma produção em que o fator preponderante torna-se cada vez mais as máquinas. Ele tem um palavreado para explicar isso. Lá para frente ele vai falar assim, olha, aqui se trata, portanto, do aumento da composição do capital. Ele trata, em partilho, no capítulo 23, existe, tá? Para quem tiver curiosidade, ele explica isso em detalhes, que é o antepenúltimo capítulo do livro primeiro, no que tem 25 capítulos. Então, ele vai falar, há um aumento aí da composição do capital. A composição do capital, ela pode ser entendida em termos de composição técnica e composição orgânica do capital. A técnica, digamos assim, é a relação física entre o capital constante e o capital variável. O capital constante, máquina, equipamento, matéria-prima, capital variável, é a força de trabalho, certo? É o trabalho imediato, é o trabalhador que o capitalista mobiliza para viabilizar o processo produtivo. Então, o que é que está acontecendo? E agora, voltando para o meu ponto, aqui lá, para a primeira sessão, logo para o comecinho do texto do autor, porque ele já está no começo do texto, ao final da primeira sessão do capítulo 1, ele está falando o seguinte, olha, a concorrência capitalista, ou se você quiser falar de uma lei do valor, essa é a lei do valor, a lei do valor obriga as personificações do capital, aos produtores que produzem mercadorias, a permanentemente buscar aumento de produtividade. Como é que eles conseguem fazer isso? Olha, conseguem fazer isso através do aumento da mecanização, da aplicação da ciência e da tecnologia e da produção. Ora, então veja, na prática, ele já está dizendo, já está adiantando no começo do livro, é, isso só acontece porque a lógica do capital exige a substituição do trabalho vivo, do trabalho imediato, pelo trabalho morto, pelo trabalho passado contido nas máquinas e equipamentos. Essa é a tendência, essa é a dinâmica da coisa. A dinâmica já está inscrita, portanto, nesse momento. Agora, eu compreendo, essa dinâmica que leva à substituição, ela é posta por aquele trabalho determinado por mercadoria que produz a contradição valor de uso e valor. Portanto, de novo, onde é que está a contradição fundamental disso tudo? Está exatamente aí, num tipo de trabalho que produz aquilo que opera como um médium, um meio da sociabilidade nessa sociedade capitalista. Fala a mesma coisa de outra forma, isso eu não havia dito anteriormente, mas eu acho que é muito importante para entender o que eu estou tentando sustentar aqui para vocês. Eu leio assim, penso que, para o Marx, aqui do Capital, e dos Grundris, em boa medida, o valor se apresenta de imediato como a forma específica da riqueza capitalista. Ele abriu o livro falando disso, a forma aparencial é a mercadoria. Então, portanto, se a aparencial é a mercadoria, na essência, é o valor. Inclusive, logo, logo, eu acho que é o quinto ou sexto parácio, ele vai falar assim, é o final. Eu falo de memória, tá bom? Ele fala mais ou menos assim. Então, perdoe, eu não estou lendo nada, eu posso estar parafraseando mal. Mas é mais ou menos assim que ele fala. Em todas as sociedades até hoje, a riqueza se apresentou como valor de uso. No capitalismo também, ela se apresenta como valor de uso. Mas o capitalismo, ela não é só valor de uso, ela tem outro aspecto. Na sua essência, ela é valor. Então, portanto, o valor é a forma específica da riqueza. Para explicar isso de uma outra forma, e aqui, nessas primeiras sessões, o Marx fala, o capitalista, aqui, é entendido como personificação do capital. Então, de imediato, ele está falando no seu nível mais crucial, mais essencial. Ser capitalista, não é o ser, não é o, para ser capitalista, não se trata de ser o proprietário jurídico dos meios de produção. Não é uma questão de propriedade jurídica. Não é essa lógica que explica a dinâmica do capital. O que explica essa dinâmica é o fato de que existem seres humanos que personificam, que viabilizam a reprodutibilidade do valor no seu processo de ampliação inexorável. Então, portanto, essa é a personificação do capital. O capitalista é o ser humano que permite, que viabiliza essa contínua, essa constante ampliação. Para falar, assim, em termos muito rápidos do capítulo 4, o Marx vai falar, portanto, a fórmula mais geral do capital pode ser expressa através da fórmula D, M e D linha, dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha, em que o dinheiro linha é o dinheiro original mais um acréscimo de dinheiro. Mas a pergunta é, por que ele está dizendo que o capital é isso? Ora, a resposta é simples, porque para ele, capital não é máquina, não é equipamento, não é dinheiro, não é terra, não é capital humano. Capital é uma relação social, é uma relação social que envolve, que exija a permanente expansão do valor. Capital é valor em expansão. Agora, atenção, e o que é valor? Eu abri falando isso, o valor é trabalho humano abstrato. Então, portanto, capital é trabalho humano. Capital é um trabalho humano em expansão, mas não é expansão descontrolada, que no seu processo auto-expansivo controla nós humanos produtores. Então, portanto, vivemos num mundo no qual nós, os criadores do mundo das coisas, e dos valores, somos dominados pelos produtos do nosso trabalho. É o mundo de ponta cabeça. Eu diria, portanto, agora, o valor, que é a forma específica da riqueza, ele surge também como a forma específica da dominação nessa formação social. É óbvio que nessa dominação social, nessa relação social do capital, capitalista, nessa sociedade, nós temos uma dominação pessoal, dominação de classe, é evidente, seria doido se falasse que não. mas, no seu nível mais crucial, mais essencial, o que determina, o que estrutura, o que modela, o que plasma essa dominação pessoal, essa dominação de classe, é a dominação abstrata, a dominação do valor, é a dominação, portanto, em última instância, do tempo sobre os seres humanos. onde o valor é amensurado pelo tempo, em última instância, o que controla cada um de nós, trabalhadores ou capitalistas, é o tempo. Ou seja, nós não dispomos, conforme o nosso livre-arbítrio, das nossas vidas. As nossas vidas são modeladas, são limitadas pela obrigatoriedade de produzir valor. E aqui eu entro numa terceira característica do que seja o valor. O valor para o autor, isso ele está dando de barato logo no começo do texto, quando ele fala, por exemplo, o valor de troca, a forma valor ou o valor de troca, que é o terceiro item do capítulo 1. Do que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, o valor para esse sujeito, para ele não, ele está de fato capturando isso no mundo do capítulo, isso que dá mais agonia. Ele de fato, a coisa tão bem exposta e construída, que o leitor percebe que não é uma imputação, ele não está imputando, não está atribuindo ao objeto algo do seu intelecto, ao contrário, ele está descrevendo intelectualmente o que ele captura no mundo. Isso que é interessante. Em outras palavras, o autor de fato instaura uma crítica ontológica materialista. Ele investiga o próprio ser social, o ser em si, o ser enquanto ser da sociabilidade humana e ele escreve na consciência o que ele está capturando no seu processo de pesquisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o valor aí no item 3, na forma valor ou valor de troca, ele aparece como aquilo que viabiliza a sociabilidade. Em outras palavras, as relações sociais da economia capitalista, da sociedade capitalista, são relações sociais indiretas, intermediadas pelas coisas que nós humanos produzimos. Ora, nós aqui produzimos mercadorias, então, portanto, as mercadorias vão se relacionar diretamente, socialmente entre si e nós, produtores humanos, vamos nos relacionar indiretamente entre a gente. mas por que que isso é assim? Por quê? No ato da troca de mercadorias e mesmo da troca de mercadoria por dinheiro, lembrando que o dinheiro só pode surgir logicamente por ser um produto do mundo das mercadorias, por ser logicamente, originalmente, uma mercadoria, esse mundo das mercadorias, as mercadorias como um todo, são valor de uso e valor. Atenção, aqui ressalto isso. Mercadoria não é exatamente um valor de uso que possui valor. Mercadoria é, simultaneamente, valor de uso e valor. Daí a sua contraditoriedade antitética. É da construção genética da categoria. Então, de novo, mais uma vez, o valor surge como uma forma de mediação. Mas, de novo, para falar o óbvio, e essas coisas são assim, depois de dito, você, assim, talvez eu esteja falando muitas platitudes, mas para mim, como guarda-livros, assim, como economista, foi uma grande sacada isso. Eu não percebi sozinho, é claro, eu li em outros autores, li no Marx, mas foi uma grande descoberta isso. assim, qual seja, se o valor é trabalho humano abstrato, significa dizer que a prática humana evita no capitalismo, ela exterioriza, ela bota para fora, é um tolice rumo, bota para fora uma habilidade, um conhecimento, objetifica, transforma o objeto em mercadoria. Agora, ao mesmo tempo, essa mercadoria, ela é, ela é a relação social, ela é o médium, ela é a portadora da relação social. Em outras palavras, nessa sociedade, nós produzimos com o nosso trabalho a nossa relação social, a nossa sociabilidade. Já deu para ver o tamanho da incrível que a gente está metido. Mas por quê? Porque, veja, voltando para a minha contradição fundamental, se, de fato, há uma contradição que explica toda a dinâmica capitalista, e, desculpa, Poliana e colegas, eu perdi o tempo, eu não sei mais quanto tempo eu tenho. Vocês podem me ajudar? A Poliana está congelada para mim. A Poliana congelou, mas temos tempo, sim. Tranquilo. Eu vou alertando aqui. Tá bom, você me alerta, por favor. Eu agradeço muito, Ricardo, e peço desculpa pela minha fala aqui no controle. O que eu quero dizer é o seguinte, então, de fato, o que nós temos é uma práxis humana vital, um tipo de trabalho que exterioriza a relação social. Ora, se esse trabalho exterioriza a relação social, se ela é, portanto, assume a forma de um objeto, ela está objetificada, é óbvio que esse objeto só pode surgir para o produtor como algo alinho, como algo estranho, como algo reificado, alienado. Ora, daí vem a ideia do que é o fetiche da mercadoria. É exatamente esse tipo de trabalho que produz uma relação social estranhada, reificada, alienada. E daí o Marx fala no item 4, do capítulo 1, o fetiche da mercadoria e o seu segredo. Tem um certo momento, lá pelo quarto ponto paráfilo, ele vai fechar falando isso. Portanto, produzir mercadoria é produzir fetiche. Produzir mercadoria significa produzir a forma específica de dominação capitalista, a dominação abstrata, a dominação das coisas sobre os humanos. Lembrando a todos que se a dominação é das coisas, e mais especificamente pelo valor, significa que... Significa que... Desculpa, porque deu um aviso no meu computador que ia cair a bateria e eu tive que ligar a tomadinha ali. Então, portanto, de novo. Então, se a dominação é pelo valor e se o valor só é quantificado pelo tempo, em última instância se trata de uma dominação temporal. E aqui eu queria entrar num outro ponto que eu tento sustentar nessa discussão, nesse artigo do que seria essa contradição fundamental e para a dinâmica do capital, que é o seguinte. Bom, se o valor é isso, para recapitular, o que é o valor nesse momento, essa categoria? Ela, primeiro, é a forma de mediação, é a forma de riqueza, forma específica, capitalista, dominação, forma específica de riqueza capitalista, ela é a forma específica de mediação social, mas uma coisa que eu não falei, mas que, enfim, é muito evidente também no item 4 do fetiche da mercaderia e seu segredo. O valor, por assim dizer, ele modela, ele molda a subjetividade e a objetividade do mundo do capital. Em outras palavras, o que eu estou sustentando é que, na minha leitura, o Marx está defendendo que o valor o trabalho humano abstrato produzido por esse trabalho terminado por mercadoria, ele, por assim dizer, modela o mundo objetivo, a objetividade do mundo do capital, bem entendido, as formas filosóficas, jurídicas, religiosas, ideológicas, como também modela, plasma, a subjetividade humana. Cada singularidade opera dentro dos parâmetros desse mundo em que a norma, o imperativo categórico é valorizar valor. Em outras palavras, é óbvio, nós humanos temos livre arbítrio, nós decidimos, mas as decisões nessa sociedade são decisões sob condições, condicionadas, e as condições são essas, uma possibilidade na qual você tem que valorizar valor. Ora, então, detalhe, não estou com isso afirmando que, portanto, estamos diante de um mecanicismo insolúvel, óbvio que não. Ainda que o valor plasma, modele, molde, a subjetividade e a objetividade, a crítica é possível. Essa estrutura societária, ela é de tal forma contraditória que a crítica é possível e necessária. Aliás, a crítica, essa que o Marx faz, é a única forma possível de você, primeiro, convencer os outros humanos da possibilidade de um outro mundo, diferente do mundo do capital e apontar para a superação desse mundo do capital. Não está, diz que é possível. Estão longe de mim achar que estamos diante de um mecanicismo ou está tudo perdido. Não se trata disso. Mas aqui, bom, feito esse discurso enorme, eu queria voltar para a coisa do tempo e do valor. Veja, se a dominação é uma dominação temporal, o tempo aqui tem um papel de fundamental importância nessa história. E eu diria assim, o tempo na sociedade capitalista, ele é, digamos, determinado também por esse trabalho que produz aquela contradição, valor de uso, valor. Ou trabalho útil, trabalho abstrato, trabalho concreto, trabalho abstrato. Por quê? Porque, de fato, nós temos aqui um tempo que é um tempo histórico, um tempo concreto, um tempo que é marcado por fatos históricos. E, ao mesmo tempo, nós temos um tempo abstrato que opera no sentido da mensuração do próprio valor. Tempo abstrato é um tipo do tempo neutoniano, que uma hora, 60 minutos, cada minuto, 60 segundos, enfim, desse jeito. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, primeiro, é evidente que esse tempo abstrato, ele é produto e criação da sociedade do capital. ele surge enquanto norma temporal por decorrência lógica, por exigência da obrigatoriedade da mensuração do valor. Como o valor só se valoriza no tempo, é necessário um mecanismo acurado de cálculo, de cúmputo, dessa valorização dessa forma específica de riqueza. Está certo? Uma coisa que não ocorre, um detalhe importante, enfim, para falar para os alunos que podem estar nos ouvindo. É muito importante isso. Eu falei anteriormente, um parênteses, eu falei anteriormente que capital não é dinheiro, não é terra, etc. Ora, mas falei também que o capital pode ser apresentado naquela equação dinheiro-mercadaria-dinheiro-linha. Então, eventualmente, o capital assume a forma de dinheiro, depois ele assume a forma de mercadoria, depois a forma de linha, de dinheiro acrescido de mais dinheiro. Certo? Daí o Marx falava, veja, o capital é um movimento, mas se eu congelasse o tempo, se eu tirasse do tempo um momento, tivesse uma fotografia, está certo? Dessa sequência, e olhasse só para o dinheiro, o que eu teria? O capital congelado na forma de dinheiro. No outro momento, na mercadoria, o capital congelado na forma de mercadoria. Certo? Então, aí você pode falar que o capital assume a forma do dinheiro, o capital assume a forma de mercadoria, mas ele não é exatamente dinheiro e mercadoria, porque ele só assume nessa forma no interior do ciclo ou do expansivo. Está certo? O dinheiro que você leva na sua carteira não é a capital, ele só se torna a capital no interior dessa lógica de valorização do valor, que envolve a contratação de força de trabalho e todo o resto. Está bom? Agora, por que eu abri o parênteses? Para explicar o seguinte, o dinheiro, ele é a melhor forma de expressão do aumento do valor, porque, assim como o valor é homogêneo do ponto de vista qualitativo, o dinheiro também o é. O dinheiro, assim como o valor, só se diferencia na quantidade. Porque, veja, o valor se diferencia na quantidade e tempo de trabalho, mas na qualidade do trabalho humano abstrato. E o dinheiro? Imagina o dinheiro brasileiro, real. Qual é a diferença entre R$100 e R$200? Do ponto de vista da qualidade, nenhuma. A qualidade é moeda brasileira. Agora, a diferença está na quantidade, óbvio, R$200 é uma soma de dinheiro maior do que R$100. Olha, é por esse motivo que a melhor forma de expressar a expansão do valor é através do dinheiro. É por isso que a fórmula é dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha. Não é pitomba, mercadoria, pitomba, linha. Jaca, mercadoria, jaca. Enfim, não faz sentido. Está certo? A expressão é através do dinheiro. Fechando o parênteses, voltando para o que eu estava argumentando anteriormente, que era o seguinte. Veja, então, a mensuração da riqueza pelo tempo, para mensurar, eu preciso desenvolver uma temporalidade abstrata, cronômetros, relógios, tudo isso são desenvolvimentos próprios da sociedade do capital. Atenção, por favor, não é que em outras formações sociais as pessoas não contabilizassem, não contassem o tempo, é claro que contavam, mas com a precisão, com o cuidado, com a cuidade que nós temos hoje só nessa sociedade do capital, porque é de fundamental importância, está certo? Para essa apropriação e mensuração de riqueza. Então, portanto, isso aqui é muito importante. nessa formação, nós temos um tempo histórico, certo? Dos eventos e um tempo abstrato. Primeiro, eu quero me concentrar nessa coisa do tempo abstrato. O tempo abstrato, é óbvio, ele está diretamente relacionado com o valor, com o trabalho humano em abstrato. Já falei anteriormente, quando vem aquele exemplo da introdução do TR mecânico na indústria textos inglesa no século XIX, com o exemplo do Marx, que ali eu tenho um produtor que consegue produzir valor em potência em dínamo por unidade produzida menor do que a média do mercado, a média social. Certo? Mas veja, aí falei também que quando isso se generaliza, portanto, quando todos os outros produtores copiam, imitam aquela técnica, significa que o primeiro cara que introduziu a novidade perde a vantagem, deixa de se apropriar daquele diferencial de valor, deixa de ganhar aquele valor que ele não produziu, deixa de ganhar aquele valor, digamos, anormal, acima da normalidade. Certo? Então veja, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu tenho agora uma norma temporal, que é um tempo abstrato, supõe oito horas de trabalho, e oito horas de trabalho, a média do mercado é fazer duas unidades de uma mercadoria qualquer. O nosso produtor em questão, esse que colocou as máquinas, consegue fazer quatro unidades nas oito horas. Então significa que cada unidade que ele produz é produzida pela metade do valor efetivo do mercado, mas quando ele vai vender a mercadoria, ele vende pelo valor de mercado. Então, portanto, ele se apropria do dobro de valor que o seu concorrente está se apropriando. Então veja, é um ótimo negócio. Qual é o ótimo negócio? Acelerar o processo de inovação, acelerar o processo de mecanização da produção capitalista. está acompanhando o argumento? Esse é o ponto. Mas veja o que está acontecendo de interessante. Aquelas oito horas de trabalho que no primeiro momento eram preenchidas por duas unidades, agora são preenchidas por quatro. Olha, eu falei para vocês que essa é uma tendência intrínseca, inexorável da lógica, do valor da lógica do capital. Ao longo de 300 anos, 150 anos, 200 anos, o que vai acontecer? Ora, o que vai acontecer é objetivamente, obviamente, um adensamento da porosidade temporal. Os poros do tempo vão ser preenchidos por uma pletora, por uma superprodução de mercadorias. Mercadorias essas que unitariamente contêm cada vez menos valor. Então veja, o que nós temos? Nós temos o tempo abstrato como norma social que é adensada pelo avanço das forças produtivas. É adensada. Ela é solidificada, solidificada não é bom. Intensificada, fica melhor. Ela é adensa, ela se intensifica para um ponto cada vez maior de mercadorias, para uma pletora, para uma superprodução de mercadorias. Inexoravelmente, inevitavelmente, mercadorias contêm menos valor, com detalhe, como eu estou mecanizando o processo, eu estou eliminando o custo de postos de trabalho. Então, em outras palavras, eu estou produzindo uma quantidade social total de valor cada vez menor. Mas aí é um problema, porque o capital não é o valor em expansão? A riqueza específica não é o valor do trabalho humano? Eu estou eliminando a única coisa, a única mercadoria que produz a riqueza específica que é o trabalhador? Como é que essa coisa fica? Não fica. Essa é a contradição do processo. Por isso, Marx dizia para a gente que o capital é a contradição em processo. No seu processo auto-expansivo, ele cria todo um conjunto de contradições que limitam a sua capacidade auto-expansiva. Ao longo dos últimos 200 anos, ao mesmo tempo que ele limita, ele tem criado condições de se reconstituir enquanto forma de expansão de valor. Então, nós estamos diante de uma lógica que transforma e reconstitui a norma temporal abstrata, o tempo abstrato. Ele é transformado e reconstituído. Não sei se está claro o argumento, mas, de novo, aquele exemplo. indústria terça inglesa, século XIX, o primeiro produtor que introduz a mecanização, consegue produzir as suas mercadorias com um valor de impotência que é a metade do valor de mercado e vende pelo valor de mercado. Portanto, ele ganha em dobro, ele ganha duas vezes mais do que o concorrente. Esse é o ponto. Está certo? Quando a concorrência em meta, aquilo que eu ganho em dobro volta para o X, para o original. A minha vantagem desaparece. Então, o que está acontecendo? A lógica do valor faz com que eu transforme a forma de produzir para, na sequência, eu perceber que há uma reconstituição da norma temporal original. A norma temporal, quando a imitação ocorre, volta a valer para todo mundo, inclusive para mim que estou inovando. Então, veja, essa é a contradição. É um padrão societário no qual, permanentemente, se transforma e se reconstitui, se revoluciona e se reconstitui. Só para adiantar o meu ponto, é óbvio que essa permanente transformação, esse permanente revolucionamento, ou para usar aquela famosa passagem do Manifesto do Marx e do Engels, essa permanente produção daquilo que tudo que é sólido desmancha no ar, esfumaça-se no ar, porque isso é a lógica do valor em ação, ela produz várias e graves consequências. Assim, por exemplo, se eu elimino postos de trabalho, de imediato fica a pergunta, bom, mas quem é que vai consumir essa pletora, essa superprodução de mercadorias? Esse é o ponto. Você está eliminando parte, para falar como economista agora, você está eliminando parte da demanda agregada. O consumo das famílias está diminuindo, está botando o povo na rua. Como é que vai compensar isso? Sabemos historicamente que as técnicas manipulatórias de política econômica, desenvolvidas pelos colegas de profissão economistas, conseguem manipular demanda, agregar, através de, por exemplo, gasto público, aumento de gasto do Estado. Está certo? Só que, o que acontece? E aqui eu estou já adiantando muito o meu argumento, uma conclusão que eu chego ao final do artigo, que é o seguinte, se essas tendências todas eram tendências que o Marx captura em 1857, 1858 e em diante, e repara que eu faço referência em 1857, 1858 e aos grundo, porque aqui eu faço referência ao famoso e conhecido fragmento das máquinas. Já no fragmento das máquinas, essa dinâmica está ali descrita. Está certo? Ainda que, eventualmente, ele não tenha muito claro o que é o valor, o trabalho abstrato, essa coisa toda, ele está ali construindo esse conjunto categorial, isso ali já estava preso. em 1858 e em diante, ele já tinha sacado isso. Então, assim, se em 1857, 1858 e em diante, ele já percebe essa tendência mais geral, hoje, no século XXI, aquilo que era uma tendência geral é uma efetividade, aquilo que era uma potência é algo que se realiza. Então, portanto, nós estamos diante do mundo do capital, na qual as novas tecnologias, se você quiser dizer, a revolução tecnológica 4.0, ela se dá de uma tal forma que a automação, a mecanização do processo produtivo elimina em tal volume trabalho imediato que mesmo a expansão do investimento agregado já não consegue compensar os postos de trabalho perdidos. Então, portanto, você tem a produção permanente de uma massa de desempregados na economia capitalista. Então, veja, isso, agora, a efetivação dessa tendência no século XXI coloca alguns problemas para o... Eu não diria que são problemas, desculpa, esquece, são problemas. Coloca algumas mudanças na entrada da leitura do texto do Marx. Repare, no capítulo XXIII, lá no final, aquele antepenúltimo capítulo do Capital, o Marx vai falar do exército industrial de reserva. E ele vai falar assim, portanto, num certo momento, a superpopulação supérflua ou exército industrial de reserva é parte constitutiva do proletariado. O proletariado, para ele, é o trabalhador, isso está, acho que é nota 70 nesse capítulo XXIII. O Marx define poucas coisas no Capital. Isso é uma das poucas coisas que ele define. Ele fala assim, nessa nota, proletário, nada mais é do que aquele trabalhador que valoriza valor para o capitalista e é colocado no olho da rua, tão logo não seja mais vantajoso para o capitalista manter ele empregado. Mais ou menos assim, eu estou parafraseando de memória. proletário é isso. E ele fala, o exército industrial de reserva, os desempregados, são parte constitutiva dessa classe do proletariado. Só que agora, aquela tendência que ele já está investigando desde o começo, tendência essa que vai se manifestar, por exemplo, nas crises cíclicas, no ciclo econômico, nas crises conjunturais, na tendência que era na taxa de lucro, todas essas tendências, elas têm por raiz essa contradição fundamental que eu descrevi para os senhores e para as senhoras. Está certo? Mas veja, agora, no século XXI, essa mudança do que é o proletariado implica na formação permanente de uma massa dos empregados que, a meu juízo, já não tem mais qualquer perspectiva de serem recontratados, já não tem espaço ou não são sedutores, atrativos para serem explorados pelo capital. Então, veja, meus queridos, se é horrível ser explorado na sociedade do capital, pior ainda é não ser mais explorado. Por quê? Porque você está diante da dissolução do próprio laço social. Lembra que eu argumentava no começo que o laço social era dado pelo valor, pelo trabalho abstrato. Ora, se o trabalho abstrato que é produzido por esse trabalho terminado por mercadoria já não acontece mais, já não é mais possível, você não tem mais emprego, então, portanto, o laço que você tem com a sua comunidade, ele se perde. Então, portanto, você não só tem uma massa de desempregados, o Marx, inclusive, é muito interessante, ele termina o capítulo 23 falando isso, né? Folks mass, a massa do povo. Ali tem uma nota que ele remete, assim, para o Manifesto Comunista e fala do proletariado no Manifesto. É um parênteses que eu estou fazendo, porque, enfim, isso é fruto de muita confusão no campo, na tradição marxista. Eu leio assim, da seguinte forma, meus amigos, você acha que se ele quisesse chamar essa folks mass, essa massa do povo, de proletário, não tinha escrito no corpo do texto? Você não acha que se ele colocou na nota de rodapé, porque ele está exatamente chamando atenção para o fato de que no Manifesto, aquilo que ele está chamando de proletário é a massa do povo? Essa massa dos deserdados da terra, digamos, para usar esse termo assim, quase religioso? Leio dessa forma, mas voltando ao meu ponto, olha, então, o que nós temos? É a massa do povo, né? Em condição de desemprego permanente. E aqui fica uma indagação, eu me faço uma indagação, né? Eu desconfio de qual seja a resposta, mas, enfim, é coisa para a gente discutir. Se, no livro do Capital, capítulo 23, o Marx sustenta que o exército de reserva, superpopulação supérflua, é parte constitutiva da classe produtiva do proletariado, daquela que produz e valoriza valor, quando esse desempregado já não tem mais chance de ser recontratado, ele continua sendo parte constitutiva da classe? ou seja, uma potencialidade, um dinamê, como eu falei anteriormente, que é sempre potência de ser ou de não ser, um dinamê que nunca se realiza, pode ser apontado como uma potencialidade? Essa é a questão. É possível a gente continuar operando com essa massa do povo como parte da classe trabalhadora? Ou será que para desapropriar, para expropriar os expropriadores, que é a frase que o Marx usa, ele fala, precisamos mobilizar a massa do povo? Ora, então, será que ela não tem que ser mobilizada não como proletário, mas como massa do povo? Como esses desertados, de fato? Será que a nossa entrada enquanto marxistas enquanto indivíduos que querem apontar para além do mundo do capital não exige uma outra compreensão desse conjunto categorial? Esse é um desdobramento, por exemplo, que esse arrimo que eu estou oferecendo aqui, da contradição fundamental, nos coloca. Eu adiantei muito aqui, acabei tirando uma das conclusões do artigo, mas eu queria, antes de, estou dizendo que já estou aborrecendo vocês, eu queria só fazer um último comentário que é sobre o tempo histórico. Eu falei de alguma forma do tempo obstrato, o tempo obstrato se adensa, ele está se adensando, ele é a norma temporal, mas ele se encontra numa relação dialética, contraditória, dialética nesse caso, com o tempo histórico. Isso por quê? Porque eu falava assim, olha, a lógica do valor, ou se você quiser a lei do valor, e atenção, por favor, nessa minha leitura, lei do valor não tem nada a ver com o mercado, ao contrário do que fala a tradição marxista, a lei do valor, equilíbrio, oferta e procura, equaliza preço, não se trata disso, está certo? A lei do valor é essa dinâmica contraditória, auto-expansiva, essa que eu tentei descrever para vocês, que está inscrita no coração da forma mercadoria, que é produto do trabalho, produtor de mercadoria, que é o resultado dessa prática humana do trabalho vital no capitalismo. olha, então, o meu ponto é, o tempo abstrato, ele se encontra em relação dialética com o tempo histórico, em que sentido? Eu dizia assim para vocês, há uma tendência à transformação e reconstituição permanente, na norma temporal abstrata, veja, então, atenção, a norma temporal abstrata é aquele tempo newtoniano, uma hora, duas horas, um dia, dois dias, mas, composto por uma certa quantidade, quanto de mercadorias, o aumento de força produtiva, de produtividade, faz com que esse adensamento, faz com que se adense, com que aquela hora de trabalho comporte um volume cada vez maior de mercadoria, de valor de uso, por cada hora, está certo? Então, você tem uma mudança da norma social, da média social, é disso que se trata. Ora, e falei, isso envolve também uma reconstituição da norma, na medida que todos os produtores capitalistas copiem as técnicas produtivas que aquele primeiro capitalista introduziu. Agora, o meu ponto, é um passozinho a mais no argumento, é o seguinte, em que medida isso vai impactar, por exemplo, nas formas das relações humanas? Em outras palavras, em que medida essa dinâmica do valor altera as formas familiares, as formas de relação pessoal, as formas de relação homem-mulher, as formas religiosas, porque ele altera. Certo? Então, veja, o que nós temos é um processo dinâmico de transformação temporal, que na sua transformação e reconstituição, acaba modificando essas formas de relação interpessoal de nós humanos. Então, portanto, você tem todo um processo de, por exemplo, num primeiro momento, integração das mulheres no mercado de trabalho. Depois, modificação das formas familiares, famílias patriarcais, depois o homem não é mais o chefe da família, como no caso, como na legislação brasileira já se reconhece, não é mais o homem a cabeça da família, enfim. Por quê? Mas por que essas mudanças do jurídico, do complexo jurídico? Essas mudanças são um reflexo, um espelhamento de mudanças dessa dinâmica da transformação do valor. É ela que põe esse mecanismo. Então, atenção, em outras palavras, isso significa sustentar que o tempo abstrato incide sobre o tempo histórico, porque é no tempo histórico que essas mudanças efetivas da sociabilidade se manifestam. Essas são mudanças que marcam época dessa formação social. Agora, naturalmente, esse tempo histórico também reincide sobre o tempo abstrato. Na medida em que é no tempo histórico, por exemplo, que os interesses contraditórios daquelas classes em disputa, e atenção, na minha leitura, essas classes, elas não são definidas pelo Marx, não são postas como proprietário ou não proprietário, não é isso. Classe social é definida pelo valor, por essa contradição fundamental. Classe social é decorrente da lógica do valor em expansão. Veja, o que é o capitalista? É a personificação do capital. O que é o capital valor em expansão? Por que o valor se expande? Porque ele tem no seu coração do DMD nem a forma mercadoria, que traz em si esse parantitético contraditório. Está certo? Então, veja, é essa a contradição que explica o conjunto de categoria das classes sociais que não tem a ver com forma jurídica. Ainda que eu ouve numa análise mais concreta, mais aparencial, fenomênica, eu tenho que acrescentar as formas de propriedade. Isso é evidente. É evidente. Mas, nesse grau de análise, no coração, no nível mais crucial da minha investigação, da investigação do autor, é evidente que não se trata de uma forma jurídica. Mas, voltando, é óbvio que a forma histórica incide sobre a forma abstrata, sobre o tempo abstrato, desculpa, o tempo histórico reincide sobre o tempo abstrato. Por quê? Porque no tempo histórico essas disputas acontecem. E veja, e aqui é curioso, eu tenho um outro ponto que eu sustento, assim, com muita ênfase, a luta de classes enquanto produto da autoexpansão do valor, essas lutas são lutas do cotidiano, são lutas defensivas. São lutas, portanto, que não ameaçam a reprodutibilidade do valor. São lutas que, pelo contrário, tomando nesse grau de abstração por si só, elas permitem o aperfeiçoamento das formas de abstração do valor. Ainda que, é óbvio, ao mesmo tempo, ela abra possibilidade, abra brechas para que a crítica avance, para que a disputa de consciências da massa do povo, da massa da classe trabalhadora aconteça. É evidente. As lutas do cotidiano permitem isso, mas, por si só, elas não produzem isso. As lutas do cotidiano não produzem uma consciência emancipatória. E atenção, aqui, a emancipação, quando o Marco, a meu juízo, aqui no Capital, pelo menos, quando ele fala de emancipação, é emancipar a humanidade do constrangimento lógico do valor. É emancipar a humanidade da dominação abstrata, da dominação do tempo abstrato. Não é exatamente uma emancipação da forma de propriedade, da exploração. É também isso, mas é muito mais do que isso. Porque a exploração, as dominações de classe, elas são graus mais próximos de manifestação fenomênica dessa contradição essencial. Isso que estrutura o mundo do Capital. Então, de novo, para arrematar, e aqui eu fecho, o tempo abstrato, ele opera como norma temporal, ele determina, por assim dizer, o tempo histórico, esse tempo histórico reincide sobre o tempo abstrato. Então, portanto, nós estamos diante de uma dinâmica temporal. Em outras palavras, o que eu estou sustentando, a partir do Marx, dentro da tradição marxista, é que essa sociedade do Capital é a única na qual nós temos uma temporalidade socialmente, endogenamente produzida, uma historicidade que é direcional e é auto-expansiva. Essa é a historicidade do Capital. Mas, o mais grave, é uma dinâmica temporal, de uma temporalidade, que implica numa permanente presentificação. Por quê? Se o que é reconstituído é a norma social, então, pouco importa as tradições, os costumes, os hábitos, o contexto societário no qual essa norma é reconstituída. O que importa é o aqui e agora. O que importa é a produtividade que eu tenho agora e como é que eu posso sair na frente da minha produtividade em relação aos meus concorrentes. É disso que se trata. Então, portanto, estamos diante de uma presentificação ou, se você quiser, de um fetiche do presente. Pouco importa o passado e o futuro é absolutamente interditado. Então, portanto, você tem aqui uma outra pista, uma indicação do porquê. Vissejam, na sociedade capitalista moderna, teorias, as mais gerais, ideológicas, inclusive, que interditam qualquer futuro. O que importa é o aqui e agora. Mas isso está de acordo com o padrão, esse padrão de temporalidade instaurado por essa contradição fundamental. eu não sei, assim, por quanto tempo eu falei, só para, assim, é a última frase e para, tá bom? Porque eu acho que é importante pontuar isso, o que seja. E aqui, com muito cuidado, é óbvio que o Marx está falando na sociedade capitalista de um processo que é de redução do tempo de trabalho necessário para produzir valores de uso. É isso que ele está falando. Ora, mas veja, se você toma em termos da evolução da sociedade humana no planeta, na crosta terrestre, você haverá de perceber que é uma tendência muito geral, muito geral, certo? E o Marx fala isso nos grondrisse. Aí, a passagem é mais ou menos assim. pela página 150, 170 da edição da Boitempo. Ele fala mais ou menos assim. A isso se resume essa situação. Se resume aqui. A essa lei em geral, a isso, nessa lei em geral, esse argumento se resume. Dois pontos. A economia de tempo. Repara, o que ele está dizendo é, ele tinha descrito no trecho que antecede como, nas várias formações, a humanidade consegue dominar as leis da natureza ao seu favor. De tal forma que quanto mais nós humanos conhecemos como a natureza opera, mais fácil fica produzir valores de uso. Menos tempo eu tenho que gastar para produzir o valor de uso. Na vez em que eu consigo espelhar na minha consciência de forma adequada as causalidades do próprio mundo e utilizar essas causalidades fenomênicas do mundo a meu favor, a favor do meu telo, do meu objetivo de trabalho. Essa é uma tendência geral, inscrita no que é um trabalho universal geral que o Marx, por exemplo, expõe já no capítulo 5 do livro 1º. Agora, no capital, o que nós temos é que essa tendência geral é um imperativo categórico. Os capitalistas o tempo todo estão lutando para reduzir o tempo de trabalho necessário para fabricar mercadoria, porque essa é a lógica do valor. Ele tem que gastar menos tempo para gastar menos tempo para poder ter um tempo menor do que a média do mercado. há uma aceleração, portanto, desse processo. E daí, porque esse modo de produção é o mais dinâmico que a humanidade já gestou, já engendrou, já constituiu. Assim ele é. Entretanto, no capitalismo, ao mesmo tempo em que você cria as condições da redução do tempo, você impede que essa redução do tempo se transforme na desobrigação do trabalho. O trabalho se continua sendo obrigatório para nós humanos no mundo do capital, porque, afinal, a riqueza é trabalho abstrato. Se nós humanos não trabalhamos, não acaba a riqueza abstrata. E aqui, era esse o ponto que eu queria chegar. Eu já falei para vocês que a lógica ao mesmo tempo elimina postos. Ora, mas alguém continua trabalhando. E aqui é o pior dos mundos. Nesse processo, os que continuam trabalhando sofrem simultaneamente uma intensificação do seu processo de trabalho e uma pressão permanente pela extensão da jornada. Se você quiser, para falar em termos de extração de mais valor, há aqui uma tendência à busca do mais valor absoluto na forma extensiva e intensiva permanentemente. Então, portanto, como uma tentativa de compensar a redução da produção total de valor e mais valor é fazendo com que os que estão trabalhando trabalhem cada vez mais intensivo e extensivamente. Para quem não entendeu, basta ver os urbanizados, basta ver nós, os professores, que estamos trabalhando em trabalho online. Eu, como professor aqui da UF, trabalho domingo a domingo. Domingo tem gente mandando e-mail com postão de trabalho. Está certo? Então, portanto, aumentou a extensão da minha jornada de trabalho, fora a intensidade, que é muito maior. No padrão de aula online, por exemplo, o desgaste, para mim, pelo menos, é muito maior do que em uma aula presencial, tomando aqui como exemplo. Então, portanto, atenção, para encerrar, no capitalismo, ele está falando de economia, ele está falando de tempo de trabalho socialmente necessário. A lei geral, é a lei geral que eu estou tomando do Lukács, do Paromontologia do Ser Social, está bom? E também o Lukács está pegando lá dos grundrinhos do trecho que eu fiz referência. É a economia de trabalho, não socialmente necessário. Isso é importante aqui destacar, porque faz diferença na explicação. Bom, assim eu fecho. Eu queria agradecer a paciência de todos e me coloco à disposição para esclarecer o que não tenha ficado porventura claro no nosso debate, na nossa conversa. tá bom? Obrigado. Obrigada, professor Paulo Henrique. E a Jadir, você quer tocar? Quer abrir o debate aí? Oi, Poliana. Eu vou fazer, então, uma questão para o Paulo e ele, então, abre o debate e depois as pessoas podem escrever. Estão me ouvindo bem, né? Bem, Paulo, parabéns aí pela palestra, muito instigante, bastante reflexiva, abre para discussão sobre vários aspectos, vários problemas, várias contradições, né? Que estão contidas ali no conceito de capital. Mas eu queria saber de você um pouco, não é opinião, né? Mas é assim, um pouco como você compreende essa mesma lógica que você apresentou. porque, segundo a lógica do valor e segundo a lógica que você apresentou, o preço da mercadoria é medida pelo valor. É medida pelo valor, né? Preço e valor há uma certa relação. Quanto maior o valor, maior o preço. Quanto maior o valor, também é maior a quantidade de trabalho contida na mercadoria. Quanto maior o valor, maior o tempo, gasto também na produção da mercadoria. E quanto maior o valor da mercadoria, pressupõe-se também que seja maior o do empresário capitalista. Me parece que, na lógica da acumulação de valor, não haveria sentido o capitalista trabalhar para diminuir o valor da mercadoria. Já que ele enriquece aumentando o valor. mas, do modo como você apresenta a lógica da mercadoria, a lógica que rege o mercado, o capitalista faz o contrário. Ele renova o parque industrial dele, ele renova o padrão tecnológico, moderniza a fábrica e passa a fabricar a mercadoria com menos tempo e com menos valor. tem-se a impressão de que ele vai ter menos lucro também, né? Mas não, você mostrou que na medida em que ele reduz o valor individual da mercadoria, né? Ele tende a ter um super lucro, um lucro extra que os concorrentes que estão produzindo as mercadorias com um valor acima da média não teriam. Ou seja, na lógica do valor, a lógica contraditória do valor, a acumulação de valores se dá diminuindo o valor. É uma coisa contraditória porque você acumula diminuindo. Então, eu gostaria que você nos esclarecesse melhor um pouco sobre esse conflito e como que ele se manifesta, como ele se desenvolve na lógica da acumulação capitalista. como é que se resolveria essa aparente contradição ou falsa contradição que eu estaria especulando aqui. E outra questão que eu te levantaria é a seguinte. Essa redução do valor da mercadoria tem um limite. O limite é zero. Na medida em que o valor da mercadoria se aproxima de zero, ou seja, na medida em que o tempo de produção da mercadoria se aproxima de zero, se aproximaria de zero, qual seria a tendência do desenvolvimento das forças produtivas? Elas tenderiam a se desenvolver ou elas deixariam de se desenvolver ou seguiriam em outro caminho? que futuro seria o futuro da sociedade capitalista? Pressupondo a possibilidade, porque dentro da lógica que você explicou, se a lógica da ação empresarial é reduzir o valor, reduzir significa aproximá-lo de zero. o que seria da sociedade capitalista caso essa hipótese se tornasse realidade, se não para todos os ramos da produção, ao menos naqueles mais importantes para a nossa vida. Obrigado e parabéns mais uma vez pela excelente exposição. Eu respondo agora mais perguntas. Respondo? Tá bom. Bom, Jadir, eu que agradeço a sua gentileza e, enfim, as suas observações. É sempre muito bom poder dialogar contigo e, enfim, trocar essas ideias. Eu sempre aprendo contigo, Jadir. Muito obrigado pela oportunidade portanto. Bom, na verdade as duas questões que você traz estão interligadas, né? Mas eu vou tentar respondê-las em separado tal qual você formulou, tal como você formulou. A primeira coisa que eu chamaria atenção é para o fato de que o preço nada mais é do que o valor expresso no mercado, na forma de dinheiro e sob o jogo, sob a influência da oferta da procura. Então, naturalmente, os valores dificilmente, raramente coincidirão com os preços, mas não por um equívoco da teoria ou por uma incapacidade do Marx de transformar o valor em preços, aquele infinito debate da transformação, mas pelo fato de que o mundo do capital opera assim. Aliás, é muito conhecido no livro Terceiro do Capital, Marx fala isso, se a essência e a aparência das coisas coincidisse diretamente, toda a ciência seria supérflua, seria desnecessária, bastaria olhar para o objeto e que ele já revelaria todas as características para mim. Agora, o diabo é que, quando eu olho para o mundo do capital, eu tenho uma manifestação fenomênica, aparencial, preço. Esse preço, ele é explicado por um fenômeno que reside na sua essência, o valor, o valor enquanto abstração real é parte constitutiva do mundo do capital, mas ele não se manifesta diretamente, só é diretamente na forma de preço. Ora, mas essa manifestação indireta, ela envolve uma discrepância com os preços. Por quê? Porque, naturalmente, tem aqui o jogo da oferta e da procura. Eu sei que, óbvio que aqui isso é muito conhecido, mas, de novo, eu estou aqui preocupado em ser didático, porque eu supondo que temos muitos graduandos nos ouvindo, enfim, para que não haja dúvida quanto a esse ponto. Então, veja, de fato, é óbvio que uma teoria do valor tem que guardar a proporção entre valor e preço. Se eu gasto mais tempo de trabalho para fabricar mercadoria, o preço dela tem que ser maior, tem que subir na mesma proporção e vice-versa. E se diminuir, desculpa, se diminuir também vai ter que diminuir. Mas, cuidado, esse preço, ele pode se movimentar independentemente dos valores. Suponha uma estrutura de mercado, por exemplo, o ligopolista ou monopolista, em que o produtor consegue marcar e terminar o preço. Naturalmente, ele vai ter um poder de mercado que permite a ele uma grande diferença entre o valor da mercadoria e o preço pelo qual ele está vindo uma mercadoria. A discrepância será muito grande porque ele está operando com o poder de monopólio de o ligopólio. de todo modo, e agora eu te respondendo diretamente, já digo, entendo assim, a dinâmica dessa contradição fundamental que eu estou aqui trazendo, ela opera de uma tal maneira que a lógica faz com que os capitalistas, os produtores, percam na quantidade de valor ou, se você quiser, na taxa de lucro, para falar em preço, lucro-preço, perdem na taxa de lucro, mas ganham na massa. A diferença é que eles compensam pelo aumento da quantidade vendida. Esse é o movimento. Mas eu vou vender mais por quê? Porque eu vou vender antes do meu concorrente, porque o meu concorrente está com a tecnologia atrasada, está com a média do mercado, eu estou com a novidade. Eu tenho um valor, portanto, posso ter um preço que é um pouco menor que o da concorrência e engula o mercado do meu concorrente. Exemplo clássico da evolução capitalista é, por exemplo, para a entrada da linha de montagem do Ford, linha de montagem de automóveis, no início do século XX. Nesse momento, ele quebra boa parte da indústria da manufatura, da manufatura automobilística, fazendo exatamente isso. Ele consegue produzir automóveis em menos tempo, portanto, com menos valor. Ele vai vender pelo preço de mercado? Não, ele vai vender por um preço um pouco abaixo da concorrência. E, no caso, ele vai com crédito financiado vendendo por seus próprios trabalhadores. ele é uma personificação do capital bastante sagaz, digamos, inteligente, assim, para os administradores, antes de tudo de casa, aquela, ou capitalista que deu certo, aquelas coisas que a gente conhece, bem ideológicas. Mas, então, eu diria assim, Jaldir, a compensação, portanto, é nesse sentido. A compensação é pela massa das mercadorias, ainda que cada mercadoria contenha menos valor. Por isso que a coisa é muito dinâmica. Toda a personificação vai se movimentar o tempo todo para conseguir extrair essa diferença na massa. Agora, aí vem a segunda questão. É óbvio que isso vai dar um problema. Se essa é a tendência geral, isso implica, portanto, uma redução, uma perda de substância de um valor das mercadorias, qual é o limite disso? Bom, do ponto de vista puramente lógico, eu arriscarei, eu estou arriscando, tá bom, Jardir? Isso não é explícito, não está explícito no Marx, eu estou lendo aqui por minha conta e risco. Mas eu arriscaria dizer que nós estamos vislumbrando a possibilidade de um limite interno absoluto do processo de acumulação. Para, assim, para parafrasear, que é uma coisa muito conhecida por todo mundo do campo marxista, por exemplo, a famosa, muito famosa, as suas teses, da Rosa Luxemburgo, quando fala da necessidade dos mercados externos, eu imagino que ela tenha tangenciado, ela tenha arranhado a superfície do problema. De alguma forma, ela estava percebendo que ali tinha um problema. Ainda que, assim, a meu juízo, a solução que ela aponta não seja a mais, a que melhor adere ao mundo do capital, ela percebe esse problema. Esse é o limite interno. A questão é, historicamente, ao longo do século XX, esse limite interno foi, assim, desviado, foi contornado através de mecanismos que nós conhecemos muito bem. Quais são os mecanismos? Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão de 29 e 30, Segunda Guerra Mundial, são momentos incontornáveis, nas quais esses momentos de manifestação concreta da produção de uma massa humana, de uma superpopulação supérflua, ela é descartada pela lógica do valor através da eliminação sistemática do excedente. Guerra, campos de concentração, câmara de gás. Mas o que isso tem a ver com o valor? Ora, tem a ver que o processo de guerra, ele implica na melhor, na instauração de uma economia capitalista de guerra. ou seja, uma economia que produz mercadorias cujo consumo implica na destruição da própria mercadoria de tudo ao seu redor, inclusive do excedente populacional. Ora, mas para a lógica do capital, uma vez consumido, nesse caso, destruído a mercadoria, a bomba, o canhão, a metralhadora, o avião, o submarino, pouco importa, isso exige da economia a sua reconstituição. Lembra? A contradição fundamental é essa, é transformação e reconstituição, sempre. Só que o diabo é que isso aqui é feito às custas de milhões de vidas humanas que são sacrificadas no altar do Deus, valor do Deus capital. Isso é muito interessante se pensar. Assim, nas chamadas sociedades que antecedem ao capitalismo, você tem todo um fetiche religioso, que é assim, no que é mais conhecido aqui nas Américas, os astecas, as toltecas, ou mecas, no que é hoje o México, Honduras, por ali. Um dos hitos era o sacrifício de virgens no alto da pirâmide para um daqueles deuses cujo nome eu não consigo pronunciar, o Deus serpente emplumada, aquelas coisas. Ora, quando os europeus chegam e presenciam aquilo, traduzem como ato de puro barbarismo. imagina que coisa mais bárbara você abrir o peito de uma mulher, arrancar o coração pulsante e comer o coração vivo e depois empurrar o corpo da criatura do alto da pirâmide para agradar os deuses, para que tenha chuva, para que tenha uma boa safra, essa era a ideia. Ora, mas guardando as proporções, tomando isso por analogia, a sociedade moderna, a sociedade do capital, sacrifica a esse imperativo categórico que é a expansão do valor, a humanidade tem que trabalhar, tem que expandir o valor, tem que trabalhar para continuar trabalhando, sacrifica milhões de vidas humanas para que esse imperativo categórico continue operando, para que o capital continue se reproduzindo. E isso é tão bárbaro quanto essa forma de fetiche religioso que eu acabei de descrever, esse de puro barbarismo. Ou seja, Jadir, o que eu quero dizer é que ao longo do século XX, eu penso assim, o que o capitalismo tinha de padrão civilizatório que se manifesta no século XIX, o Marx, ele testemunha isso, o capitalismo implica num avanço da civilização humana, num padrão civilizatório, tanto que, por exemplo, no capítulo XXIII que eu fiz referência há pouco, quando Marx fala da massa do povo, ele fala assim, essa massa do povo que são os desempregados, ela é constituída por trabalhadores cultos, alfabetizados e bem informados. Essa é a massa do povo na Inglaterra no século XIX que estava desempregada circunstancialmente, que era o desemprego cíclico. Mas veja, se você olhar a massa do povo hoje, ela não é mais culta, alfabetizada, escolarizada, isso se perdeu. Está certo? O que você produz é uma massa que beira a pura barbárie. Mas por quê? Mas por quê? Esse limite interno ele se manifesta como uma dissolução radical, uma dissolução catastrófica dos laços sociais. O laço social é o valor, não se trabalha mais, não se produz valor, você perde a sua inserção com a sua comunidade. Esse grande outro que é a comunidade que me define como, por exemplo, brasileiro, eu já não tenho mais acesso. Eu me torno um páreo dentro da minha própria comunidade. Aliás, não é à toa que começam a falar aqui no Brasil da formação de campos de concentração para refugiados, para imigrantes, para nordestinos em São Paulo, no Rio. Mas esse é o tratamento do quê? Que você dá para o quê? Para o outro, para o excluído, para aquele que não consegue mais ter inserção societária no mundo do capital. Não consegue produzir valor. É o descartável. Então, vejam, mas esse é o mecanismo de reconstituição. Você reconstitui. Reconstitui o quê? Aquilo que atendia para o limite zero na produção do valor na mercadoria, você pode reconstituir por essa destruição em massa e reconstituição. Agora, o que eu imagino, já disse, e a propensão em voz alta de novo, também para isso é um limite. Eu acho que a tecnologia avançou de tal forma que, até mesmo, a eliminação sistemática e cientificamente programada do excesso da população humana, como fizeram os nazistas nos seus campos de gás, de concentração. Aquilo era uma programação, um planejamento científico da eliminação física de pessoas. Eram fábricas, literalmente fábricas, cientificamente planejadas para matar seres humanos em defesa. Era disso que se tratava. Até mesmo soluções desse tipo já não conseguem superar esse limite interno. Eu desconfio que nós estamos no limiar de um momento de desagregação total dessa forma de sociabilidade se a humanidade não tomar, nós humanos, não tomarmos a iniciativa de construir um outro padrão de sociabilidade. Isso é desesperador falar isso. Por quê? O fim desse padrão de sociabilidade só nos deixa a violência pura e simples. Dos mais variados tipos. Nas guerras civis, as guerras padrão normais, como se conhece entre países, com exércitos regulares, as guerras não declaradas, guerras urbanas, como essa que tem aqui no Rio de Janeiro, o encarceramento em massa da população. E essa população que é encarcerada em massa tem raça e cor. São jovens negros na periferia das grandes cidades que são encarcerados. Essa é a superpopulação supérflua. Mas por que isso é violência aí? Porque, veja, se o laço social é mercadoria e é plasmado no dinheiro, o cara não trabalha, não tem mais como ter acesso ao dinheiro, como é que ele faz para ter o laço e ter os valores dos mercadores que ele precisa? É um humano indo para o narcotráfico, para as atividades de prostituição, tráfico de armas, tráfico de pessoas humanas, de seres humanos. Certo? É a violência pura e aberta, a barbárie. Então, veja, esse é meu ponto. Se o capitalismo tinha um processo civilizatório com ele no século XIX, não só se perde no século XX, como hoje aponta, pura e simplesmente como tendência que começa a se efetivar para a barbárie. Desde que nós, humanos, não tomemos aqui algum movimento, algum rumo para alterar essa tendência geral. Então, eu acho que esse limite interno, já disse, ele aí se apresenta. Eu não vejo muita saída para isso, não. de fato... Agora, só para arrematar, isso tem a ver com o que o Ricardo pesquisa. Tá bom? Eu já vi o Ricardo falando sobre isso, ele fala com muita propriedade. É óbvio que você poderia se perguntar, mas, vem cá, mas isso tudo que você está descrevendo é horrível. O capitalismo é horrível, mas por que continua funcionando se é desse jeito? É óbvio que a dinâmica da acumulação do capital, ela tem estratagemas, mecanismos, que não são por estereológicos do indivíduo humano. Não são os humanos que ficam pensando em casa, como é que eu vou fazer para salvar o capital? Não, não é isso. Naturalmente, a lógica do valor constitui alternativas. Desde o final dos anos 70, o que nós... início dos 80, nós temos a formação de um mercado de capitais internacional, no qual opera em larga medida o que a gente chama de capital fictício, que nada mais é do que um mecanismo de antecipação de um mais valor futuro que não foi produzido ainda e que eu diria hoje com as novas tecnologias, com a Revolução 4.0, não vai ser mais produzido, mas que eu consigo contabilmente antecipar esse mais valor e fazer, portanto, toda a economia capitalista girar, está certo? Eu consigo fazer com que as empresas demonstrem os seus balanços, as empresas nacionais e principalmente as transnacionais, demonstrem os seus balanços contábeis a manutenção de boas taxas de lucro, está certo? De bons exercícios contábeis fiscais ao final de cada ano, sem que, de fato, estejam produzindo valor e valorizando o valor, porque elas estão recebendo o excedente sobre o capital dinheiro adiantado para a compra de títulos de dívida, hoje em dia, basicamente, dívida pública, que é uma antecipação de um mais valor que vai ser produzido no futuro pela sociedade humana. Mas que com essa tecnologia agora, dificilmente vai acontecer. Traduzindo-se que procuram, todo mundo já ouviu falar, as crises das bolhas, ponto com a crise da bolha imobiliária, a crise da bolha do, enfim, do diabo a quatro. O que se trata essas crises, esse estouro das bolhas? Olha, os momentos de ajuste do próprio mercado entre aquilo que se esperava, inclusive de mais valor e, portanto, pagar em termos de título de dívida ou de título privado, público ou privado de dívida, pelo que de fato foi produzido. Tem uma hora que tem que ter o ajuste. O ajuste vem, ele vem sob a forma de crise. E aqui, naturalmente, aproveitando a deixa, eu diria, tem a ver com o tema mais geral do seminário que você, que a Unicin, nos organiza. é natural que a crise do coronavírus, do coronavírus, do Covid-19, ela tenha, digamos, operado como catalisador, como gatilho e catalisador da crise. Mas a crise já estava delineada, essa crise mundial do catalismo já estava delineada há uns dois ou três semestres antes do advento do coronavírus. Para quem acompanha, o Ricardo acompanha isso, eu acompanho meio de longe, o Jardim também, eu sei que a formação de Jardim é de economista, a gente que mais ou menos conhece, acompanha, havia vários sinais no horizonte que a crise viria. O coronavírus só acelerou esse processo, ele foi o gatilho disparador e o catalisador, aquele reagente químico que acelera as reações químicas do meio, guardando como analogia aqui no mundo da economia, tá certo? Mas, de fato, ele não é a causa da crise, a causa da crise, na minha interpretação, na forma como eu estou entrando no Marx, a causa da crise radica naquela contradição fundamental. é essa dinâmica que nos leva ao momento do aqui e agora, é essa dinâmica que nos leva, para falar assim como economista, à hipertrofia do capital financeiro, ao surgimento hipertrofiado desse setor inteiro que opera com capital fictício. Mas é aquela contradição fundamental que está por trás dessa dinâmica e para a qual não tem solução, Jardim. De fato, eu acho que a solução pode ser essa, barbárie acelerada, guerras locais, regionais, mundiais, enfim, pouco importa, destruição em massa de mercaderia e de capital numa tentativa desesperada de mais à frente reconstituir. Só para fechar aqui e passar a palavra para vocês, chamo a atenção para a hipocrisia generalizada, que eu verifico entre muitos dos analistas que tratam da crise do coronavírus. A hipocrisia é muito grande. Os caras ficam horrorizados, olha, temos que garantir que a população fique em quarentena, use máscaras, não se contamine. Pensa na Europa, assim, no caso da Itália, aquelas cenas horrorosas, e os vários analistas falando isso. Mas, são os mesmos países, os mesmos analistas, que, ano após ano, se defrontam com centenas de milhares de imigrantes que fogem da guerra, da fome e da miséria de todo o Oriente Médio, do Norte da África e de regiões da Europa Central, para os países mais pujantes da Itália, da Europa, no caso, aqui é o exemplo que eu estava dando da Itália, para os quais não há menor misericórdia, não há menor consideração. Então, assim, a meu juízo, é uma hipocrisia. Onde é que está a hipocrisia? Não só nesse aspecto de se desconsiderar os outros seres humanos, que são seres humanos como nós aqui. Pouco importa a cor, a raça, o sexo, são seres humanos. Agora, a hipocrisia está no fato de que, no fundo, no frigirinho dos ovos, essa gente toda, esses ideólogos do capital, estão defendendo a manutenção da sua população trabalhadora apta a continuar trabalhando para produzir valor, para valorizar valor. Em última instância, se trata disso. Temos que resguardar aqui minimamente aquela fração da população que vai ter condições de continuar trabalhando. Ora, meus queridos, isso é uma profunda hipocrisia. Não é o aspecto humanitário que está por trás disso. Por trás desse discurso, dessa fachada humanitária, se esconde um discurso profundamente interessado, profundamente ideológico nesse sentido de propor soluções para uma contradição objetiva. Bom, por aqui eu fico. Espero ter ajudado na reflexão, já de não ser se é satisfatório. Excelente. Estou satisfeito. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E abrimos, então, a oportunidade para o outro dos presentes, para os diretores. isso aí. Isso aí. Eu gostaria de colocar suas questões através do chat. Eu gostaria de me escrever, gostaria de colocar algumas questões ao Paulo e queria agradecer, né, pela comunicação, pela conferência, que é muito instigante, né, polêmica, utilizando as suas próprias palavras em alguns pontos. e eu queria vir retornar a um ponto, né, que seria aquele pelo qual você argumenta que haveria uma contradição fundamental que é a contradição fundamental que o Marx apresenta, né, no Capital e que seria aquela produzida por um certo tipo de trabalho, por um determinado tipo de trabalho, trabalho non-abstrato, que é característico da sociedade capitalista, que seria essa contradição entre o valor de uso, né, possibilita a satisfação das necessidades humanas, da fantasia ou do estômago, como você citava já desde os primeiros, das primeiras linhas do capital e o valor, né, essa contradição valor de uso, valor, quer dizer, a mercadoria também ela é produzida e fundamentalmente produzida em última instância no capitalismo para ser trocada, para ser vendida, né, para garantir a transformação do dinheiro em mais dinheiro. E aí você contrapunha isso, né, ou fazia essa polemizava, então, que até 57, 58, que a contradição fundamental da sociedade capitalista para o Marx e que seria defendido, né, até hoje por muitos marxistas, seria essa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas por um lado e as relações de produção que agiriam como entrave para esse desenvolvimento. eu gostaria de saber se, na verdade, não se tratam de diferentes aspectos da mesma contradição, né, você deixou um pouco mais claro lá para o final da sua exposição que seriam manifestações ou diferentes graus de uma contradição, mas que essa contradição que aparece no capital, né, essa contradição entre valor e valor de uso seria, digamos assim, hierarquicamente superior às outras, né, através, a partir das quais decorreriam as outras. se eu entendi bem. Então, eu queria saber em que medida que, na verdade, não se trataria simplesmente da mesma contradição, né, porque é um ponto que você desenvolveu também, quer dizer, na busca desse aumento incessante de valor há essa busca pelo desenvolvimento das forças produtivas, esse interativo categórico, né, que provoca, que possibilita um aumento do valor de uso, né, produção de mais mercadorias em menos tempo, mas que significa também que a quantidade de valor de cada mercadoria se reduz, a redução do tempo de trabalho contido em cada mercadoria, mas isso também, isso não significa algo positivo, né, nós poderíamos pensar isso possibilitaria que a gente precise trabalhar menos, que os trabalhadores, eles tenham uma maior, um maior volume de riqueza, né, quer dizer, se o valor de uso aumenta, supostamente, então, os trabalhadores, eles teriam acesso a mais riqueza, né, e a gente vê que não é o caso, então, tem as crises de superprodução, destruição de mercadorias, você falou também, né, guerras, aumento da exploração do trabalho, então, a pergunta seria, seria essa, porque, para mim, essa contradição entre desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção, né, então, quer dizer, você tem uma apropriação privada dos meios de produção que impossibilita, justamente, que se aproveite esse aumento do valor de uso e a diminuição do tempo necessário para a produção das mercadorias para que realmente isso seja aproveitado por todo mundo aí, né, eu queria, essa primeira pergunta, então, em que medida que não se trata da mesma contradição, essa entre valor de uso, valor e desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção. A segunda questão, de certa forma, tem relação com a primeira, né, eu queria voltar ao que você falou que para ser capitalista não se trata de uma apropriação jurídica dos meios de produção, mas se trata da personificação do capital, quer dizer, o capitalista é aquele que personifica o capital, né, aquele que viabiliza esse aumento incessante do capital, esse aumento incessante do valor, é ele que possibilita essa transformação, esse movimento de transformação de D em D linha, realmente, né, o Marx fala isso, o capitalista é a personificação do capital, mas em que medida que também não é esse aspecto da apropriação jurídica dos meios de produção que caracteriza o capitalista, pois, afinal de contas, para que ele seja a personificação do capital, para garantir esse aumento incessante do valor, para mim, é necessário que justamente ele seja o proprietário jurídico dos meios de produção, né, é isso que vai garantir que ele se aproprie juridicamente de toda a riqueza produzida no tempo de trabalho excedente para além do tempo de trabalho socialmente necessário. Então, em que medida que o capitalista, ele não é as duas coisas, né, necessariamente, e em que medida que, para ser a personificação do capital, ele não tem que justamente ter a posse jurídica, quer dizer, em que medida que isso, a posse jurídica dos meios de produção, não é justamente o critério, né, necessário, a condição necessária através da qual ele vai poder, então, atuar aí como a personificação do capital. Eu teria mais uma terceira questão acerca dessa sua proposta, né, em que medida não se teria que mobilizar a massa do povo e não os trabalhadores nessa luta aí de expropriados contra expropriadores, mas essa eu deixo talvez para os colegas, para o Ricardo, então, eu vou me contentar com essas duas primeiras aí. Obrigada já, desde já, pela resposta. No caso, eu já respondo, Poliana, agora, já vou direto, então, tá bom. Bom, Poliana, muito obrigado, assim, pelas perguntas, sempre uma oportunidade de pensar junto e nos obriga, nesse tipo de pergunta que você formula, a sair da zona de conforto, como se fala, nos obriga a pensar, isso é sempre muito bem-vindo. Bom, assim, o que eu estou sustentando, Juliana, é que no Martes do Capital, as categorias valor de uso e valor, elas são apresentadas como tendo prioridade ontológica em relação a todo o resto ou todo o outro, todos os outros conjuntos categoriais. E aqui você sabe, prioridade ontológica, no sentido, no sentido de que é mais importante do que, mas no sentido de que os outros não devem, não vêm a ser sem a preexistência desse par categorial, é nesse sentido. Então, e por que que eu sustento esse ponto? Porque eu acho que é por esse motivo que o autor, o Marx, abre a exposição falando da mercadoria, valor de uso e valor, porque, de fato, esse é o par categorial que estrutura, que arrima, que sustenta toda a sociedade do capital. Então, naturalmente, se essa compreensão é adequada, nós estamos diante do par categorial, cuja a dinâmica contraditória tem que explicar toda a dinâmica contraditória dessa sociedade do capital. Então, se esse argumento faz sentido, por conseguinte, por decorrência do raciocínio, é claro que a contradição entre relação de produção e força punitiva, ela é explicada pelo valor de uso, pela contradição entre valor de uso e valor. Não é que não exista uma contradição entre relação de produção e força punitiva, é claro que existe, mas ela não tem, não possui a prioridade ontológica, mas mais, essa contradição existe na sociedade do capital e é explicada por aquele par antitético constitutivo da forma de mercadoria. Esse é o meu ponto. Agora, mais ainda, e aqui é mais forte a minha hipótese, qual é a hipótese? Isso só vale para a sociedade do capital, para formações que antecedem ao capitalismo, isso não me parece que vale. Ainda que aqui eu tivesse que fazer uma pesquisa, de fato, muito mais ampla e muito mais séria, tá bom? Mas vou te dar só um exemplo, assim, de novo, eu sou só um humilde, sem falsa modéstia, guarda-livros, economista, contador, essas coisas, assim, né? Eu não sou exatamente um filósofo, um historiador, não tenho essa bagagem tão grande, assim, de leitura, né? Mas, considerando o meu pouco conhecimento e olhando o que era o escravismo clássico, por exemplo, na Roma Antiga, outro dia eu estava, inclusive, por conta dessas questões, eu me dei o trabalho de reler algumas coisas, né? Eu sei que vocês, filósofos, vão rir disso, mas, porque eu leitro lá no segundo grau, eu havia lido isso quando era garoto e voltei a folhear agora, não tem a palavra, não quando era garoto, mas uns anos atrás e voltei a folhear agora. Em português, traduziram assim, é a vida dos doze Césares, do Suetônio, Que é um historiador romano, anos cento e pouco depois de Cristo. E é muito interessante, ele descreve, né? A vida, enfim, são pessoas muito problemáticas ali que ele descreve, dos imperadores, né? Mas o que me importa é que não é, digamos, a parte jornalística da fofoca, da vida pessoal dos caras, a atividade da vida sexual, nada disso. O que me interessa, o que me chamou a atenção na leitura foi o seguinte fato, eles descrevem um tipo de sociedade, né? E o texto, ele cobre o período da República Romana até a época do Império Romano, tá certo? O período em que o Senado e o Conselho Popular tinham um papel na gestão da coisa pública, até quando o poder passa para as mãos do primeiro cidadão, do príncipe, do imperador. Mas qual é a dinâmica que aí atravessa essa formação social? Se eu, se eu, enfim, tive a capacidade de entender, de capturar alguma coisa do texto, reconhecendo esse meu limite, né? O que acontece é que aquela era uma sociedade movida pelo trabalho escravo, ou seja, a produção dos valores de uso, lembra? A riqueza das sociedades até o momento, Marx falando, a riqueza das sociedades que antecederam o capitalismo e da sociedade capitalista, ela é constituída por valores de uso, mas no capitalismo a riqueza não é só valor de uso, lembra? Ora, naturalmente a economia romana, a sociedade romana não é capitalista, é escravismo clássico, mas a riqueza são valores de uso produzidos pelo trabalho escravo, a questão é o que é um trabalho escravo, o que é uma práxis de trabalho desempenhada pelo escravo, lembra? Eu lembro, é muito evidente isso, mas é sempre bom falar, por exemplo, o Aristóteles se refere ao escravo como instrumento vocal, como a cadeira, a mesa, a cama, aí tinha o escravo, a pá, inchado, o boi, aí tinha o escravo, era uma coisa que falava, mas não era um ser humano, é esse o tratamento, agora, o indivíduo que está escravizado, acorrentado, está na base da chibata, ele sabe que ele é gente, ele sabe que sofre, ele tem sentimento, porque ele é um ser humano, ainda que essa ideia dessa universalidade não esteja, eu sei, não está desenvolvido, mas o cara sofre, então, portanto, o trabalho que ele desempenha é um trabalho com base na coerção, ele sofre violência física para cumprir a sua tarefa, certo? Agora, se a gente tem acordo contra isso, ele pergunta na sequência, se o sujeito sofre violência física, é possível esperar uma grande produtividade desse trabalho? Repara, produtividade, nos termos do Marx, é assim, na mesma jornada de trabalho, com a mesma intensidade de trabalho, eu consigo sistematicamente produzir cada vez mais valores de uso, cada vez mais mercadorias, esse trabalhador que trabalha com base na pancada do chicote, ele vai ter esse estímulo para aumentar a produção de valores de uso na sua jornada? Não, ele só vai produzir mais e apanhar mais, é claro, ao contrário, ele vai o tempo todo sabotar, boicotar o trabalho, e a vida útil desse trabalhador é bem pequenina, certo? Ele não dura muito nesse tipo de trabalho, o que coloca um problema, né? para, então, portanto, qual é a lógica do sistema? Eu estou tirando isso aqui do seu Antônio, tá bom? Veja, qual é a lógica dessa sociedade? Permanentemente, ela precisa expandir-se territorialmente, derrotar outros povos, outras tribos, capturar gente para escravizar. É a única maneira de aumentar a produção de valor de uso, a produção de riqueza material, não tem outro mecanismo. Então, portanto, você tem uma dinâmica naquela sociedade, que é a da guerra, expansiva, expandir fronteira, né? E cada vez mais trabalhador, com mais trabalhador com mais trabalhador escravo. Aí eu posso ter, né, as famílias nobres, né? Eu posso ter a plebe, né? E isso, uma população crescendo. Mas, há um limite para esse processo. Bom, eu vou parar por aqui a descrição e vou lhe fazer uma pergunta. Não é para responder porque eu também não sei a resposta, é para a gente pensar. A pergunta é, vem cá, nesse arranjo aí que eu estou descrevendo, qual é a contradição entre relação de produção e força produtiva? Não, não aparece. Não tem uma contradição aí que vá mover, que vá movimentar. O movimento é outro. Penso. Então, o que eu quero dizer, Poliana, é o seguinte, dizer que a sociedade, a história humana é movida pela luta de classes. E aqui o detalhe, como é que eu vou chamar escravo, dizer que escravo é uma classe social? como é que eu vou falar que o vassalo ou o camponês na rede média é uma classe social? Me parece que do ponto de vista categorial, dessa conjunto categorial que o Marx apresenta no capítulo, isso é uma impropriedade. Então, de novo, para mim, a meu juízo, há um evidente giro ontológico, uma ruptura ontológica entre o Marx pré-57 e pós-57, porque em 57, 58, ele instaura uma crítica da economia política, uma crítica ontológica. aí ele se coloca definitivamente como marxiano, como autor pleno. Ainda que a desgraça da coisa é que em nenhum momento ele assume isso, ele fala, gente, aquilo que eu escrevi lá estava errado, vamos fazer o acerto, ele não jamais vai falar isso. Mas eu acho que é lícito, é possível essa interpretação. Não estou dizendo que seja verdadeira, é claro que eu não estou advogando que eu seja o dono da verdade, eu não sou o intérprete do Marx. Eu acho que é uma possibilidade de leitura. Agora, de novo, dizer que a contradição histórica da humanidade é de classe, portanto, a contradição em relação à impulsão força produtiva, me parece que é um anacronismo, me parece que é projetar o aqui e agora do mundo do capital para o passado. Ainda que, considerando que no mundo do capital, nas sociedades do capital, a contradição em relação à impulsão força produtiva, as lutas de classe e as classes sejam um produto da contradição valor de uso e valor. Mas ainda considerando isso, projetar todo esse arcabouço, todo esse arranjo para as outras formações é um anacronismo, é indevido. É necessário compreender e capturar as dinâmicas próprias das várias formações, porque elas, eu imagino, e é de novo a minha limitação porque eu não sou historiador, mas eu desconfio, eu imagino que elas tenham uma dinâmica e que seja possível explicá-la. Tá certo? Como é que elas se expandem, como é que elas surgem, fenecem, isso é possível. Mas, com certeza, eu estou muito certo disso, não é através dessa contradição, luta de classe, relação de produção à força produtiva. Isso só para o capitalismo. Esse é o primeiro ponto, assim, enfim. Então, portanto, não é a mesma coisa? Essa era a tua pergunta. Eu acho que não. Eu acho que é assim. Esse é o arranjo. Valor de uso, valor, tem prioridade ontológica. Eles vão, pela sua dinâmica contraditória, naquele grau de abstração, produzir já, naquele grau de abstração, uma dinâmica societária que leva a essa contradição, relação de produção força produtiva. Mas, atenção, não é da contradição entre relação de produção, que é com base no trabalho assalariado, na exploração do homem pelo homem, no trabalho do assalariado, e da força produtiva, da tecnologia, do capitalismo, não é dessa contradição que vai surgir o novo. O novo só pode surgir pela superação sistemática dos dois polos constitutivos da antítese. Não se trata da afirmação de um polo, seria o lado bom, e da negação do outro polo, o lado mal. Como faz o marxismo mais tradicional? para o marxismo tradicional? Ele fala assim, olha, temos que garantir que os avanços da tecnologia das fábricas capitalistas sejam utilizados em uma sociedade emancipada, como se a técnica fosse neutra. Agora, o que acontece é que a tecnologia embarcada nas máquinas, nas empresas capitalistas, ela não é neutra. São tecnologias, os corpos físicos das máquinas são formatados, são pensados enquanto mecanismos, enquanto médio de extração de valor. Ou, se você quiser, de transformar o trabalho imediato, o trabalho vivo, o trabalho direto, em apêndice do trabalho morto, do trabalho passado da máquina. Diz o Marx, capítulo 13, do livro primeiro, portanto, o trabalhador se defronta com a máquina como a vítima diante do vampiro. Ele vai ter a sua essência vital, a sua capacidade cultiva sugada pela máquina. essa tecnologia embarcada na... Porque a tecnologia não é neutra. Então, portanto, não se trata de ter um lado bom e um lado mal, mas superar ambos. Atenção, aqui eu estou diferenciando técnica, tecnologia aplicada à produção, de conhecimento científico. A ciência é uma coisa, agora a forma como eu aplico aquela ciência na produção é outra. A aplicação da ciência pela economia capitalista, pelas personificações, ela tem um objetivo, ou seja, subsumir o trabalho vivo e o trabalho morto. Isso a gente tem que superar. Esse é o desafio da humanidade. Está certo? Lembra, produzir mercadoria é produzir fetiche. Nessas fábricas modernas, nessa grande indústria moderna, o ato de produção é um ato de produção absolutamente alienado. Esse é o ponto. Então, portanto, eu acho que não é a mesma coisa por esse motivo. Eu acho que, se você quiser, são outros graus de concretude. Está certo? Relação de produção e força produtiva expressam categorias nas quais aquela contradição fundamental a que eu fiz referência se encontra sobredeterminada. Ela tem um grão, ela se intensifica, ela se torna mais densa, se aproxima cada vez mais de uma manifestação fenomênica, aparencial. Aí sim, tudo bem, mas não é a mesma coisa nesse sentido. A tua outra questão é sobre a relação jurídica. para tentar ser breve, Juliana, eu diria assim, olha, nesse grau da exposição do livro Primeiro do Capital, logo nas primeiras sessões, o Marx é muito enfático quanto a isso. De fato, o capitalismo é a personificação da lógica do capital. O capital é uma lógica, a expansão permanente do valor. O ser humano que viabiliza a lógica é o capitalista. A tua dúvida é, mas vem cá, para viabilizar a lógica não tem que ser o proprietário? Aí, assim, eu recorreria para te explicar melhor isso, para fundamentar o meu ponto, ao livro Terceiro do Capital, quando o Marx vai tratar do salário do gestor da empresa. Está certo? O salário que, imagina, um CEO desses da Microsoft, do Google, enfim, dessas grandes empresas. Ele se apresenta como trabalhador, mas você acha que o salário que ele ganha por ano, está certo? É um salário que tem a ver com o valor da sua força de trabalho ou tem a ver com a apropriação de uma parte do mais valor produzido pela massa de trabalhadores que é explorado para aquela empresa? É óbvio que é a segunda opção. É óbvio que ele se apropria de uma fração do mais valor, ainda que ele não seja o proprietário. Esse é o detalhe. Ele cumpre, porque ali ele cumpre a função. De novo, o Bill Gates é o proprietário da Microsoft, mas você acha que o Bill Gates hoje está desenvolvendo software, programa? Ele tem uma... dezenas de centenas de técnicos que fazem isso. O Bill Gates fica borboleteando assim pelo mundo, viajando com a Melinda e tal, eventos, palestras, não é? Está certo? Ele não faz mais, não trabalha mais. E bota prepostos, bota a gente para cumprir a função da gestão. Esses que cumprem a função da gestão cumprem a função de serem as personificações do capital, ainda que não sejam proprietários. É bem verdade, aí você tem razão, Pauliano, que hoje em dia, e aí o Ricardo sabe bem disso, desde a década de 90, você tem uma legislação nos Estados Unidos da Europa que permite que os salários sejam em parte pagos com dividendos e ações das empresas. Lembra que era coisa do capital fictício financeiro? Então, portanto, você tem uma endogamia, uma endogeneização desse processo. Acelera-se o interesse do gestor, esse que opera como personificação, acelera o interesse dele não exatamente na produção de valor, mas na garantia de uma boa lucratividade do departamento financeiro, na aplicação do mercado financeiro. Só para dar uma dica, assim, dar uma dica para quem tem interesse, para quem está nos ouvindo. Vejam, por exemplo, o balanço contábil do sistema globo de comunicações do ano passado e do ano retrasado e dos anos anteriores. Você haverá de perceber pelo balanço contábil que a parte mais substantiva da lucratividade desse sistema globo não se encontra no setor fim, na atividade fim do sistema. Parte substantiva vem do mercado financeiro. Aí vocês podem compreender, por exemplo, por que o sistema globo, eu acho que a gente pode falar disso aqui, não vai dar problema não. Bom, é a minha opinião, o Missinos não tem nada a ver com isso, tá bom? Por favor, meus colegas, é só a forma como eu vejo. Então, aí eu, Paulo, posso compreender por que o sistema globo defende tão enfaticamente a manutenção do pagamento da dívida pública, o teto do gasto fiscal, a permanência do Guedes no Ministério da Fazenda, tudo faz sentido, é claro, ele é parte interessada da manutenção da lucratividade obtida no mercado financeiro, do serviço da dívida pública, porque eles são sócios desse processo. Então, de novo, Polina, eu te respondo, portanto, eu acho que a relação jurídica não precisa caracterizar por esses motivos, tá bom? Mas você tem toda a razão, é óbvio que na esfera do fenômeno, eu tenho que levar isso em conta, eu não consigo descrever a dinâmica do capital na sua concretude, nas suas manifestações fenomênicas, se eu desconsidero os proprietários do capital, inclusive eu aproveito para fazer propaganda. A minha querida colega e amiga, Virginia Fontes, com o seu grupo de trabalho e orientação, tem desenvolvido uma pesquisa muito grande, muito interessante, que vai nesse sentido, eu preciso de mapear quem são essas personificações, quem são os proprietários, como eles se articulam, como são esses complexos no caso do brasileiro. Então, para quem tiver interesse e curiosidade, fica a dica aqui, Virginia Fontes e todo o pessoal que está no entorno dela, que é o pessoal de ponta nessa discussão, tá bom? Não sei se eu te ajudo, mas enfim, por aqui eu fico, Polina, muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Temos duas perguntas, né, Poliana? Bom, quando vai fazendo as perguntas, as duas perguntas que vieram, acho que é do Jonathan e da Sandra, mas enquanto isso eu faço uma pergunta, não apareceu para você? As perguntas? Não? foram publicadas. Eu vou ler, então, a pergunta. Eu vou ler, então. A primeira pergunta é do Jonathan Rodrigues Louveira, da UFMS, aqui. A pergunta é se o capitalismo vai criando subterfúgios para continuar dominando e qual seria a alternativa para impedir esses mecanismos e, consequentemente, o avanço brutal do capitalismo e da desigualdade. A outra pergunta, já emendando a segunda, é da Sandra Regina, também aqui da UFMS. De que forma pode ser explicada onde se encaixa o grupo de pessoas que surge diariamente, ela coloca entre aspas, ganhando, sem de fato estar no mercado de trabalho, como gamers, youtubers. Onde que se encaixa nisso esses grupos de pessoas que ganham? se você puder responder, Paulo? Oi, não vou aberto o microfone. Tá bom, Ricardo. Vou tentar. Tá bom? Sim. Bom, a pergunta do Jonathan era, assim, mais ampla, né? Assim, Jonathan, de fato, você coloca um desafio que é um desafio que não foi respondido por toda a tradição marxista. De fato, a questão é essa, o que fazer? Esse é o pulo do gato, né? É como naquela história. Tudo bem, uma vez que você descreveu isso tudo, uma boa ideia seria botar o guiso, o sino, no pescoço do gato. Mas quem é que vai botar o sino? Como é que a gente bota? Essas são as questões. Eu daria uma dica, uma pista, para a gente conversar. Eu diria, bom, se o que é de distintivo, segundo o que eu estou aqui sustentando para vocês, é o fato de que o valor é a forma de mediação social e, a partir disso, tudo se abre, tudo se explica, nessa forma indireta de mediação, o desafio, e se essa forma indireta de mediação é produto do trabalho determinado por mercadoria, o desafio, portanto, é constituir, no aqui e agora, outras formas de mediação social, outras formas de laço social. Abriu um parênteses, olha, se você pega formações anteriores ao capitalismo, os laços, essas ligações do indivíduo com a sua comunidade, elas são ligações manifestas, ligações assim, explícitas, né, inglês é overtly, né, aberta não fica bem, português é manifesto, né, assim, a gente percebe imediatamente qual é a ligação. Vou dar um exemplo que talvez fique melhor. Imagine assim, eu falava há pouco no caso da, naquela história que eu estava contando do Suetônio, né, do historiador romano, qual era a ligação entre o romano e a sua comunidade? Ora, era o cara que era filho de uma família romana. Então, portanto, era um laço sanguíneo que explicava o seu pertencimento à comunidade. Lá no início da formação dessa sociedade, o laço era sanguíneo e era de posse, de propriedade. Você tinha que ter o laço e ter ser proprietário da terra, certo? Isso dava, deu origem, posteriormente, a famílias nobres. Mas veja, isso era direto, as pessoas percebiam do que se tratavam. Esse era o laço social. O meu pertencimento é direto, é pelo laço sanguíneo, parental, que tem a ver com tradição, com costume. Esses são os laços sociais. Na sociedade do capital, entretanto, os laços não são esses. O nosso pertencimento à sociedade brasileira se dá na medida em que nós somos produtores de valor, produtores de mercadoria. Na medida em que nós carregamos o laço social no bolso, sob a forma de dinheiro. Se você não tem dinheiro, provavelmente você corre risco de ir para um campo de concentração ou para um campo de refugiados, digamos, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Por quê? Porque você não tem inserção societária. Ora, mas se esse mundo do aqui e agora é assim, se o laço social é que determina a minha ligação com a comunidade, e se se trata de repensar o padrão de desenvolvimento de cada singularidade humana, então eu tenho que pensar em uma outra forma de mediação social. não mais indireta, não mais com base na mercaderia e no valor, portanto, não mais com base no trabalho produtor determinado por mercadoria, mas agora de um outro tipo. Relações manifestas, abertas, negociadas. Relações nas quais de antemão nós nos reconheçamos como seres humanos. Reparem que eu falei para vocês anteriormente que o capitalismo tem um papel civilizatório. Você quer ver assim uma coisa que é fantástica no capitalismo? É o fato de que pela primeira vez na história humana, você cria as condições, as bases materiais para que nós humanos nos identificamos, nos identifiquemos como iguais. Em que medida? Na medida em que toda a humanidade passa a produzir mercadoria, que as mercaderias são trocadas enquanto trabalho abstrato, enquanto trabalho humano em geral, significa afirmar na troca de mercadoria que todos nós somos humanos, independentemente da cor, do sexo, da religião, das opções mais gerais políticas, nós somos humanos. Ora, veja, isso está escrito no coração da forma mercadoria. Agora, o problema é que ao mesmo tempo que ela traz essa possibilidade, ela nega sua efetivação, como vemos agora no momento presente. Então, portanto, qual é o desafio? O desafio é criar lá sociais, outros padrões sociais, não aqui e agora, porque afinal o novo só pode surgir das contradições do antigo, o antigo é essa sociedade aqui, está certo? Então, portanto, aqui e agora, como é que nós instauramos lá sociais ou outros por fora do mundo da mercadoria, por fora do mundo do valor? Esse é o desafio, é isso que a gente tem que pensar. Eu diria para vocês que me ouvem, essa é uma tarefa histórica e que provavelmente vai levar bastante tempo. Reparem que a passagem, a superação do feudalismo pelo capitalismo foi a coisa de 400, 500 anos, não foi do dia para a noite. Eu sei que o Marx fala que a superação do capitalismo pela massa do povo vai ser mais rápida, porque é a massa do povo. Mas eu não seria tão otimista, porque os desafios são muito grandes, porque o capitalismo avançou muito nos últimos 100 anos. Então, há muito o que fazer, Jonathan. Seria o máximo que eu conseguiria te dizer, como pista, muito geral, para se pensar, tá bom? Eu não seria capaz de falar mais do que isso, porque eu já entrarei no terreno da adivinhação, digamos, vamos deixar isso para os entendidos, eu, de fato, essa parte, isso eu não entendo muito, não. Sobre a Sandra, de que forma se explica o grupo de pessoas que ganham sem estar no mercado de trabalho. Eu não sei se eu entendi exatamente a tua questão, Sandra, mas assim, compreenda. O que é um mercado? O mercado não é um espaço físico, tá bom? O mercado não é o galpão no qual você se mete lá para comprar e vender. O mercado é qualquer relação na qual ocorre um movimento de compra e venda. No caso, você citou na tua pergunta, o youtuber. para, mas vem cá, o youtuber, quando coloca um vídeo e pega para você dar o like, apertar o sininho e, eventualmente, mandar uma graninha para ele, não é um mercado isso? Ele não está vendendo ali um serviço? Então, assim, não sei, ele, de fato, está vendendo um serviço. De novo, talvez a sua questão seja de outra ordem, talvez seja o seguinte, esse cara que produz serviço, ele produz valor, Eu lhe responderia assim, Sandra, ele produz valor. Por quê? Se o valor é o laço social, todo o trabalho no capitalismo produz valor. Agora, nem todo o trabalho no capitalismo que necessariamente produz valor, valoriza valor. Você só vai valorizar valor, portanto, produzir a riqueza especificamente capitalista quando você, trabalhador, se relaciona com a personificação do capital, quando você vende a sua mercadoria força e trabalho para o capitalista e, portanto, produz valor e valoriza valor, produz mais valor. essa é uma outra relação específica. Nem todo ser humano que produz valor produz mais valor. Quer um exemplo? Por exemplo, no meu caso de professor da universidade pública, eu não produzo mais valor, ainda que eu produzo valor, porque é o meu trabalho, é o meu laço social. Está certo? Não sei se ajuda, mas eu te explicaria mais ou menos por aí essa tua questão. Pessoas que ganham sem estar na esfera do mercado de trabalho. Tá bom? Seria isso. Ótimo aí as questões, né, o Paulo respondeu. Paulo, eu quero, eu acho que vou fazer mais, não sei se é uma pergunta, é um comentário da sua fala, eu estou de acordo em vários aspectos. o tema, o tema, né, o do livro 1, o Marx termina ali, antes do 24, termina ali o resultado da acumulação do capital, né, que é o capítulo 23, e boa parte dos economistas gostam muito de falar em acumulação do capital, monopólio, concentração, centralização do capital, mas o capítulo 23 do livro 1, o Marx deixa bem claro ali, bem nos primeiros parágrafos, que ele está analisando dentro da acumulação do capital, o destino que a classe trabalhadora tem na acumulação. Aí, no final do livro, da parte sobre o dinheiro de crédito e sobre o capital portador de juros, boa parte dos economistas que analisam, não estou aqui para fazer crítica, analisam brilhantemente a parte do capital portador de juros, do papel do crédito na acumulação do capital, mas o Marx termina essa sessão mostrando também como que esses ciclos do dinheiro e do capital. Também vai mostrando o destino da classe trabalhadora, que já em partes você fala, você comenta na sua palestra, que é a questão aí de quem vive, né, de quem vive do dinheiro, do dinheiro portador de juros, do crédito solto, né, aí como comentou, em diversas formas de trabalho que não está ligado propriamente à grande indústria, mas está ligado ao problema da dívida pública, dos juros, etc. Eu acho que vale a pena, né, eu acho que para nós pesquisadores, dar um pouco mais de atenção, como o Marx dá atenção, como que a acumulação do capital, né, vai mostrando o destino também da classe trabalhadora, ou seja, um destino, um destino muito ruim para a classe trabalhadora. Então, eu queria que você, eu acho que isso não foi uma pergunta, eu gostaria que você comentasse um pouco mais, que você já fala na sua palestra agora, sobre essa questão do capital. Tá bom, Ricardo, muito obrigado pela pergunta, e, de fato, você toca num ponto que, que para mim é muito importante, é muito, muito caro, porque é natural, assim, o que está, por trás de toda essa minha exposição, em última análise, é uma disputa em torno de, afinal, quem é o sujeito dessa sociedade, né, naturalmente, o que eu estou, eu não, não, não expus, não fui explícito, mas agora ceguei, eu estou aqui advogando que o sujeito, de fato, é o capital, ele é o sujeito automovente, né, ele é que põe essa dinâmica da transformação da reconstituição, fora, a classe trabalhadora só existe, o proletário, em determinação reflexiva, com a personificação do capital, ou não existe sem o outro, sem o capitalista, e ambos são determinados por aquela dinâmica do valor em expansão, né, então, portanto, não me parece que o Marx esteja identificando nesse proletário o sujeito de qualquer coisa, agora, isso não significa dizer que seja possível a emancipação humana do valor, portanto, da dominação mistrata temporal, sem que nós sejamos capazes de mobilizar essa massa do povo, essa massa da população trabalhadora, é óbvio que não, agora, o que eu estou sustentando é que as lutas do cotidiano, as lutas de classe, engendradas pelas contradições da expansão do valor, não produzem uma consciência espontânea na classe emancipatória, a classe em suas lutas, essa população que luta, ela luta para se afirmar enquanto vendedora de mercadoria, para ter um melhor preço, salário, pela venda de sua mercadoria, para, portanto, ter acesso a uma maior quantidade de mercadoria no mercado, portanto, em nenhum momento ela transgride, ela ultrapassa, ela se coloca para além da lógica do valor, esse é meu ponto, então, é natural que a gente tem que estar atento a esse aspecto e, ao mesmo tempo, ao fato de que, como você, Ricardo, já ressaltou, a dinâmica da acumulação do capital, dinâmica essa que, no seu nível, no seu grau mais abstrato, é determinada por aquilo que eu chamei de contradição fundamental, ela aponta para a produção de uma superpopulação massiva e permanente, para usar os termos do Marx, uma superpopulação população que fica permanentemente ao cave, essa é a desgraça da coisa, né? Ora, então, portanto, a sorte dessa população não é muito favorável, aí, os colegas economistas dirão assim, Ricardo, pô, mas peraí, cara, o século XX é marcado pelo welfare state, pelo American way of life, pela melhoria do padrão de consumo da população, é verdade, você tem ali uns 30 anos gloriosos, né, no pós-segunda guerra mundial, no qual, por uma circunstância muito particular e muito específica, você consegue, e isso tem a ver, por exemplo, com a divisão do planeta, num bloco, né, do chamado socialismo real, e no mundo capitalista, esse é o primeiro ponto, esse é o segundo ponto, tem a ver com o fortalecimento dessas lutas do cotidiano por toda a Europa central, né, tem a ver com os processos de emancipação coloniais pelas Américas e pela África e pelo Sudeste Asiático, então, você tem uma série de fenômenos, de manifestações fenomênicas, que viabilizam os 30 anos gloriosos com a melhoria de esse bem-estar social, se você quiser, óbvio, o mais valor relativo agora permite o aumento simultâneo de salários e lucros, claro, é um jogo de um inuíno, ganha, ganha, todo mundo ganha, mas dentro dessa circunstância muito específica, o que nós temos agora, sabemos disso, é um padrão tecnológico que não é mais um padrão fornista, o padrão fornista ele mecanizava, certo? Mas, ele eliminava, portanto, postos de trabalho conforme ia mecanizando, mas, na medida em que aumentavam os investimentos e, portanto, as plantas produtivas, esse aumento do investimento agregado e ampliação de plantas produtivas compensava a diminuição por planta, então, veja, havia uma, se na planta individual eu diminuía o número de trabalhadores, era tão grande o investimento em escala planetária que isso compensava a redução desses trabalhadores nas plantas produtivas, então, você conseguia manter o desemprego baixo, logo próximo ao pleno emprego keynesiano. Agora, o diabo é que com a atual tecnologia que ultrapasse muito a produção fornista em massa, isso já não é mais possível, esse é o meu ponto aqui, esse é o ponto que eu estou sustentando, o que você tem agora é uma tecnologia que desemprega em massa e não abre possibilidades de criação de novos postos, né, aquela, o Marx não fala isso lá, a teoria da compensação dos postos de trabalho pela mecanização, esse é um sofismo, o mais, no século XIX, o Marx já tinha desmontado esse sofismo, hoje em dia, com essas novas tecnologias, é evidente que isso não comporta mais, não é mais possível, então, o que nós temos, Ricardo, imagino, é a formação de uma massa literalmente de miseráveis, são literalmente os miseráveis da terra, né, literalmente, a lógica do capital produz miséria em escala ampliada, e aqui é como dizem os latinos, urbe et orbe, para a cidade e para o mundo, nada escapa a essa lógica, né, e assim, só para arrematar o argumento, não sei se eu estou te ajudando, eu tive a impressão que eu estou andando em círculo, mas para arrematar o argumento, esse é o plano de fundo que, no meu entendimento, explica, por exemplo, o assenso dessas posições políticas fascistas, nazifascistas, racistas, xenófobas, todo o plano de fundo societário se explica por essa dinâmica da acumulação do capital que produz em massa esses seres humanos que não têm mais laços com a comunidade, no caso brasileiro, esse é o PPP, preto, preto, pobre, e favelado, né, certo? No caso da Europa, são os imigrantes africanos, os que vêm do Oriente Médio, lembrando que, no caso do Oriente Médio em particular, essa massa de imigrantes que aflui para a Europa e que, igual de naufragos, afoga, tem todas aquelas desgraças que as TVs mostram no Mediterrâneo, essa massa humana, ela é tocada pelas guerras produzidas pelas grandes potências ocidentais, certo? Dentro daquela lógica de economia de guerra. A guerra, a guerra, do ponto de vista econômico, é um grande negócio do capital, já falei isso anteriormente. Então, Ricardo, eu diria assim, de fato, o capital portador de juros, na sua manifestação de capital fictício, ele permite um sobrefôlego para a acumulação do capital. É uma acumulação na qual você não tem, você não acumula valor de fato, você acumula papel. Essa é a contradição. É uma acumulação sem substância. Se é a substância do valor do trabalho humano abstrato, se o trabalho humano está tendendo a desaparecer, eu estou acumulando sem a riqueza especificamente capitalista. Agora, tem um limite para isso, tem uma hora que a conta vai ser cobrada, o ajuste vai ter que ser feito. Eu diria para vocês que nós estamos vivendo esse ajuste. Eu estou muito pessimista hoje e isso talvez assuste, mas eu diria assim. E falando agora profissionalmente, eu vejo com um mau augúrio o ano de 2021 para a economia brasileira. Para ruim 2020, se prepare, porque 2021 vai ser muito pior. Todos os indicadores apontam que é um desastre assim, batida de trem frontal, a meu juízo. No Brasil e no mundo, há sinais na economia mundial de desaceleração, inclusive no caso da locomotiva chinesa. de dificuldade de manter aquela... Lembra que todo aquele boom do preço das commodities que viabilizou aquele período, que foi de punjança na economia brasileira, que era o período que o petismo estava no governo central, isso tudo foi viabilizado em boa medida pelo preço das commodities graças às compras chinesas. Isso dificilmente vai ser reconstituído. Então, assim, a situação é muito estranha o momento que a gente vive, muito estranha. Eu estou muito pessimista, Ricardo, quanto a esse destino da classe trabalhadora e da massa do povo nesse momento. A situação é muito delicada, é muito periquitante, eu diria. Não sei se ajuda, mas é o assunto que eu consigo argumentar agora. Só um comentário, Paulo, o destino ali que o Marques aponta é o destino, realmente, como você coloca de empobrecimento mesmo, dessa massa que vai se empobrecendo diante do capital e vai ficando insustentável. É nesse sentido que eu falei destino, porque muitas das análises que não é o seu caso, mas alguns dos nossos colegas ficam muito no ponto da acumulação, da acumulação do crédito, da concentração do capital e esquece exatamente dessa massa de desempregados, de pobreza que vem aumentando no mundo aí não é só 10 anos, não são 15 anos, mas são aí 30, 40 anos de aumento gradual e acelerou o aumento da pobreza nos últimos anos. Não, é isso, eu acho que você me ouve, está me ouvindo? Sim, sim. Sim, então eu acho que você tem toda a razão, era aquilo que eu tentei dizer lá no começo, que era o seguinte, o que o Marques captura como tendência, já no capítulo 1 e depois volta no capítulo 23, no capítulo 3, hoje não é mais uma possibilidade, um dinamê, é fato, você tem toda a razão, é fato, está aí, para quem quiser ver, a miséria avança assustadoramente por todas as capitais brasileiras, não é verdade? Isso é inegável, é um negócio assustador que a gente presencia hoje. Para falar assim, no jargão da imprensa, o Brasil voltou para o mapa da fome, isso não é pouca coisa, isso é muito grave, está certo? é disso que se trata. Você está com você, Poliana, é a Poliana agora. Pois é, eu não estou conseguindo ver aqui se teve mais questões, só confirma, Ricardo, se chegou mais alguma? Não, então tá, e, bom, então, tendo em vista adiantado da hora, a gente vai tendo que se encaminhar para o encerramento dessa atividade, são quase dez e meia, né? Então, a gente vai encerrando, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente ao professor Paulo pela exposição, pela instigante exposição, né? Uma exposição, assim, de teses que realmente são importantes, né? e que deu um espaço aí para muita discussão e que são, que tem muitas consequências, né? Na maneira como a gente entende o capitalismo, as contradições fundamentais, o capitalismo, o que é o capitalista, né? O que é o trabalhador, quem é que é sujeito nessas lutas de transformação, dessas relações de exploração, mas eu gostaria de agradecer então ao Paulo, gostaria de agradecer ao professor Jadir também, que participou hoje com a gente como debatedor, ao professor Ricardo mais uma vez, né? Por participar aí como, como membro da comissão organizadora e sempre ser essencial aí para a realização desses, desses encontros. E é isso, eu vou passar a palavra ao Ricardo se ele quiser dar uma, se ele quiser ser despedido pessoal, ao Jadir, ao Paulo também, se vocês quiserem dar uma última palavra aí para quem está nos assistindo de boa noite, podem ficar à vontade. Obrigado, Paulo, excelente palestra, excelente debate, né? E sempre leva a questões intermináveis, né? Porque debater o capital não é muito fácil, né? O que pressupõe conhecimento relativamente extenso, um conceito, a compreensão de um conceito leva à compreensão de uma outra cruz de conceitos, um tema leva à compreensão a outro tema, mas foi muito bom o debate e acho que a função dos debates aqui é, de fato, provocar, né? A discussão e a reflexão. E não temos resposta, né? tantas questões, né? Mas parabéns aí pela exposição muito clara, muito exata também, nesse sentido, né? E bastante elucidativa. Parabéns aí, também. Vai, Paulo, eu termino daí, Paulo. Então, tá bom, não, mais uma vez, agradecer a Poliana, o Ricardo, ao Jadir, pelo convite. Vocês foram muito generosos comigo e mais generosos ainda com as perguntas e com a paciência, né? De me ouvir. Muito gentil. Muito obrigado e também ao ensinos, né? Pela oportunidade e dizer para os que nos assistem que ainda que eu tenha uma avaliação consciente, bastante pessimista do momento que a gente vive, do momento do padrão da acumulação do capital, no sentido da vontade, da intenção, permanece o maior otimismo possível. As lutas têm que ser travadas e lutadas, a disputa é em aberto, a crítica é possível e, sim, no outro mundo é possível, um mundo para além do mundo do capital. Esse é o desafio não meu do Jadir, do Ricardo da Polena, é o desafio para a espécie humana, para a sobrevivência da nossa espécie no sentido mais humano nesse planeta. Está certo? Então, é isso. Chega o convite a gente, individualmente, coletivamente, continuar a reflexão e o debate. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas. Bom, para encerrar, quero agradecer novamente a equipe técnica da Unicinos, que sempre está ajudando a realização. e é mais uma, vamos dizer assim, uma conquista, porque está sendo um evento, está sendo, a universidade que está organizando o Cediano é Unicinos, mas é mais uma atividade conjunta dos dois GTs. O nosso, o GT Marx, a tradição dialética, e o GT Marxismo, o Dampoff. Então, é mais uma atividade conjunta. E só para deixar aqui um lembrete, a próxima palestra será do professor Franklin Traim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e será no dia 4 de novembro, e o tema da palestra será Pandemia e Pandemônio nas Relações Internacionais e os Interesses do Capital. No dia 4 de novembro, no mesmo sistema da Unicinos. Então, quero agradecer ao Paulo, que fez a exposição, agradecer o Jadir, e agradecer a Poliana, que está sempre na parte teórica, e técnica. Obrigado, e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo. Boa noite, minha gente. Muito obrigado.